E aí, Brasil! É o Brasil do Brasil, é o Cusil do Cusil, estamos aqui, boa noite a todos, bom dia pra você aí ouvindo a gente. É o Brasil, vem Brasil, vem Brasil. Matheus, eu tô feliz, eu tô feliz, eu não me aguento com esse cacho de banana aqui na cabeça, vai cair, eu tô sentindo que vai cair tudo já já, eu tô sentindo que vai cair. Eu tô com a cabeça de lado aqui. Ciro, é muito difícil ser alegre como a Beatriz, olha o desafio de manter uma banana na cabeça aqui que eu tô fazendo, eu tô com o pescoço pro lado aqui pra banana não cair da cabeça. A minha alegria te incomoda muito, você não sabe ser feliz aí, minha alegria incomoda, né? Minha alegria colocar banana na cabeça, colocar roupa de saco de lixo, olha a minha alegria aqui, Brasil! Brasil! O Cusil do Cusil, caralho! O Cusil do Cusil, porra! Vamos comer banana, galera! É o Cusil do Cusil! Já tá caindo as bananas aqui, ó. Tá caindo, tira com cuidado. Eu vou tirar, ó galera, se vocês quiserem fazer um print da gente, faz agora, tá? Porque eu vou tirar isso aqui da cabeça. Eu vou tirar, porque a gente não desperdiça a banana aqui, tá? Não vai ter desperdício. Eu vou comer essa banana aqui, caiu aqui agora. O saco de lixo que eu tô usando aqui, Matheus, eu também queria dizer que eu não rasguei ele, tá? Eu só coloquei ele aqui, assim, né? Só... Eu vou utilizá-lo depois, né? Mas... Porque aqui não tem desperdício. Eu não sei como é que a nossa colega aí do Brás fazia, os dela, né? Não, ela dobrava também. Ela dobrava, ela encaixava. Ela encaixava. Pelo menos não desperdiçava, então, né? Menos mal, né? Menos mal, né? Menos mal. Vou fazer a leve comendo a banana, aproveitar que ela caiu do cacho aqui, né? Então, vamos lá, né? Eu vou... Em breve, eu vou pendurar uma casca de banana no meu óculos aqui e eu vou fazer a live inteira com a casca de banana pendurada aqui. A produção gritou aqui, para, vai ficar preto, né? A casca de banana aqui. Cara, é o seguinte. Aconteceu, hein, pessoal? Aconteceu a eliminação da Bia do Brás. Aconteceu. Eu errei. Se eu não me engano, eu falei que a eliminação dela seria com 78%. Se a minha memória não está me traindo. Só que foi acima de 78%. Foi quase 83%, hein, Ciro? Quase 83%, hein? Se eu esperava... Eu vou enrolar aqui enquanto você mastiga a banana. Eu botei na tela, eu botei na tela as porcentagens aí, velho. Olha aí, né? Fizeram essa bela montagem. Bia do Brás com 82,61. Ela conseguiu sair com mais rejeição do que Fernanda Band. Fernanda aí, né? Nossa Fernanda Loba. Que saiu com 57,09. Saiu com uma rejeição maior do que Giovana do Pezinho, com 75,35. Saiu com uma rejeição maior que Yasmin Brunet, com 80,76. E uma rejeição maior que a da Pitel, que saiu com 82% cravado, né? Pitel com 0,61% a menos do que Bia do Brás. Ciro, a mulher que teoricamente iria ficar em segundo lugar no programa, saiu com uma rejeição de quase 83, quer dizer, 83, não. 83%, hein? É o cuzil do cuzil, Ciro? Você chegou a votar? Você chegou a votar, Antônio? Você chegou a votar nesse paredão? Não, nesse não, cara. Eu esqueci, eu esqueci também. Eu não votei nesse, eu votei no paredão anterior, né? No paredão anterior ali eu votei, votei na CULANE, mas nesse não, no paredão do Calabresa eu votei. Mas nesse eu apenas admirei, né, Ciro? Assim, o que ia acontecer? Eu falei, não precisa da minha mão, né? Não precisa... É que eu não estava votando nos últimos e aí eu acabei esquecendo nesse, né? Eu até queria ter o prazer aí de ter feito parte disso aí, mas acabei esquecendo. Bom, na verdade, né, meu voto não fez uma grande diferença aí no fim das contas, né? Porque foi uma porcentagem bem alta aí, merecida, né? Uma porcentagem... Cara, o Davi, ele foi o responsável por unir todas as tribos, né? O cara uniu lobos ali, né? Lobas, lobas e lobos aí, né? E lobis também. Uniu carrinhos, né? Uniu todo mundo ali em prol de uma causa maior. Eu fiquei muito contente ali que o Davi quase agradeceu ao Brasil do Brasil ali, quando o Tadeu voltou pra falar com eles. Eu senti que ele se segurou ali, Matheus. Eu senti que ele se segurou pra não agradecer ao Brasil do Brasil. Ó, galera, a gente tá aqui, né, fazendo essa homenagem com roupas, né? Vou botar a casca de banana na minha cabeça, né? Já que eu comi agora, né? Não, faz isso não. Pronto, pronto. Triste. Tá caindo aqui, galera. Tá caindo, mano. Mas eu queria... Eu tô um pouco preocupado, Matheus, com alguns internautas aí, né? Seguidores do Brasil que deu certo aqui. Como, por exemplo, o Gustavo Dunrose, né? Que eles iam fazer um serrotaço e cortar fora o próprio braço. Em homenagem ao filme 127 Horas, né? Ele até mandou uma foto aí momentos antes, né? Também o... Meu Deus, né? Imagens fortes aí. Também tem o Gabriel Cabral aí, né? Que mandou aí o braço também com um serrote ali do lado. Galera, calma. Calma. Não façam isso, por favor. Não façam isso em casa. Amputaço ao vivo aqui no canal, né? Não incentivamos esse tipo de coisa, hein? Pô. Não incentivamos. É um momento feliz, né? A gente sabe que é um momento alegre e tal, mas vamos com calma, tá, galera? Vamos com calma aí, porque, né? Tá difícil, velho. Pô, é chato botar essa coisa na cabeça, velho. Como é que essa mina consegue, velho? Pô, é complicado. Pô, já tava mó limpinho o meu cabelo, com champuzinho aqui, velho. Agora tá foda, velho. Champuzinho Giovanna, baby. Só tira aqui, cuidado, só. Pô, pior é que soltou outra banana aqui. Eu vou mandar outra banana logo mais aqui na live, hein? Produção aqui retirando a banana da cabeça, né? Produção trabalha assim, né? Sempre nos auxiliando agora fazendo o seu papel de liminha aqui no meio da live. Ciro, mas sabe, sabe quem lembrou de 127 horas ali, Ciro? Durante a eliminação? Quem? 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 Você sabe quem lembrou, né? Você sabe quem lembrou. Até tweetou, hein? Até tweetou, hein? Até tweetou ali. Porque o momento era o momento pra aproveitar, hein, Ciro? Era o momento pra aproveitar. Aí Fernanda Loba, né? Fernanda Loba aproveitou ali pra um tweet, uma piadinha boa ali. Deixa eu ver a arroba do usuário aqui que fez a piada, né? Tá aí na tela já. Foi um falso, falso, né? Falso. Ele teve uma boa sacada, né? A Beatriz do Braz, ela foi eliminada faltando 127 horas para a final, Ciro. Mano... Olha só que coincidência. Eu vou até botar maior na tela a imagem desse dado aí. Olha, galera, é o seguinte. Se isso for mentira, não me avisem, tá? Por favor, velho. No meu coração é verdade, velho. Tem a conta aí, né? Ele botou aí, né? Tem a conta. Quanto tempo falta, né? Tá maior na tela, dá pra ver melhor agora, né? Olha aí, ó. Cinco dias que correspondem a 127 horas, que correspondem a 7.672 minutos. E aí, sei lá quantos segundos aqui, né? Esse tweet foi feito às 11h26 da noite, aí do dia 11 do 4, né? Então, pô, eu achei muito foda que... A internet é impressionante, né, Ciro? Existe um site só pra calcular isso, né? Ele foi no site pra calcular essa parada aí, porra. Pô, dá pra fazer na calculadora, né? Não dá pra fazer na calculadora isso, mano? Ah, deve dar, né? Essa conta não é 5 vezes 24? É tipo assim, 24 horas vezes 5, que é o número de dias que faltam? Ou não é essa conta? Ou eu tô enganado, velho? Pô, eu não sei, velho. Eu sou... Ó, o Rafael Augusto falou que no Excel dá pra fazer, né? Sei lá, porra. Gente, vocês estão querendo que a gente saiba usar o Excel, né? Pelo amor de Deus. Não, é verdade. Tá na internet é verdade, velho. Tá na internet é verdade, velho. É isso. Pô, se é mentira, eu não quero acreditar, tá, Ciro? Eu confio aí nessa conta e eu boto fé, né? É que, porra... Não, eu não quero saber se é mentira. Agora eu não quero. Se alguém aparecer aqui no chat falando que essa conta tá errada, eu vou matar vocês. Eu vou banir. Elie Oliver, pode banir quem falar que essa conta aqui é mentira. Que tá na tela. Elie Oliver, eu autorizo, né? Eu queria que o Ed Gama mostrasse pra Beatriz do Brás agora no papo com o Eliminado esse tweet, né? Com esse dado aí, né? Pô, Beatriz, sem saber que faltam exatamente 127 horas pra acabar o BBB. Porra, alguém manda isso pro Ed Gama agora, por favor, né? Cara, eu queria... Não, mas assim, ó, essa conta, ela está certa, viu, Ciro? Em algum momento ela estava certa. É isso que importa, entendeu? Assim... Tipo aquela parada, até um relógio parado acerta duas vezes ao dia, né? Exato, exato. Pô, Ciro, vamos falar da eliminação em si, né? A eliminação aí... É... Terrível, né, Ciro? Assim, eu queria começar pelo terrível. Eu acho que... Foi o que você esperava, Ciro? Eu acho que essa é a pergunta. Foi o que você esperava ou você esperava algo pior? Não, acho que estava dentro do que eu esperava, assim, né? Hoje a gente estava... Bom, enfim, a gente já estava vendo a movimentação toda, né? A gente já sabia que a Beatriz ia ser eliminada, né? Não foi nenhuma surpresa aí. Mas hoje foi um dia um pouco mais devagar, assim, no BBB. Teve um vídeo, né? Que eu não sei se você chegou a ver, que eles estavam jogando bola ali no quintal. E aí a Beatriz ficou puta, né? Que ninguém passava a bola pra ela e ela saiu andando, assim. E aí ficou todo mundo meio... Oxe! É que ela foi muito burra, né? Tipo assim... É que... Ela ficou... Tinha que ter formado... Qual que é o nome depois do quadrado lá? Eu tô com hexágono na cabeça, mas não é hexágono. Pentágono. Tinha que ter formado um pentágono no gramado. Porque ela ficou do lado da Cunhã, né? E aí toda vez que a bola ia... E a Cunhã se antecipava, né? E ela ficava lá esperando. Se tivesse formado um pentágono, não ia ficar ninguém do lado de ninguém, né, Ciro? Ia ter espaço pra todo mundo... Chutar a bola, tal, não sei o quê. E a Cunhã demonstrou que tem habilidade ali, né? De jogar a altinha, né? E a Beatriz do braço ficou meio puta, né? Eu gostei que ela pegou a bola... Deu um saque de vôlei... E simplesmente saiu fora, né? Aí eu só gostei da frase do Davi, que foi... Oxe! O Davi no final só soltou um oxe, oxe! Pô, pra ser mais Kiko, assim... Só faltava ela pegar a bola e sair andando com ela, tá ligado? Pô, ia ser mais foda ainda, né? Mas, como comentou a Larissa aqui no chat, Matheus... Que ódio, né? Que não passou essa merda na edição. Fiquei puta, né? Pô, cara... A edição, às vezes, ela... A edição, cara... Ela é bem decepcionante, né? Na maior parte do tempo, assim... Realmente... E isso era uma coisa, pô, que dava pra passar com tranquilidade na edição, né? Isso daí era... Hoje era dia de mostrar isso, era de mostrar ela atravessando o gramado de joelho... O que aconteceu, né? Aconteceu, deveria ter mostrado isso. E aí não mostrou, assim... Mas não deu tempo por quê, né? Porque 30 VTs de patrocinadores lá, né? Num da Seara e tal, não sei o quê... Mano, aquele da... Assim, eu fiquei um pouco preocupado, Matheus... Porque, assim, ele já tá faltando cinco dias pra acabar o programa, né? Eles já estão na prova que leva pra final nesse momento. E aí eu acho que foi hoje, né? Que mostrou aquele VT da Seara... Com uns potinhos, assim... Fazendo a ASMR, né, Ciro? Ao vivo na Rede Globo. Fazendo a ASMR na Rede Globo. Mas, cara, assim, se você tá prestes a chegar na final... Eu acho que eu teria um pouco mais de cuidado, assim, com o meu estômago, né? Eu preciso contar uma história que... Teve uma vez que eu e o Matheus... A gente foi encontrar o sósia do Messi na Rua Augusta. E aí foi a primeira vez do sósia do Messi em São Paulo, né? Ele tinha acabado de chegar. A gente tava naquela empolgação. Aí a gente combinou no bar, assim, no bar mais fuleiro, assim, que existe... Bar do Vital. Bar do Vital. Bar do Vital. Lendário Bar do Vital, inclusive, né? Fui lá muitas vezes. No Bar do Vital tem uma parada que se chama Rodízio de Petisco, né? Não sei se tem até hoje o Rodízio de Petisco. Mas, basicamente, o Rodízio de Petisco era o seguinte... Chegava batata frita, chegava frango a passarinho, chegava coxinha croquete... Qualquer coisa frita. Qualquer coisa frita. Mano, tanta fritura... Resumindo a história. Acabou o rolê e tal, né? Mano, no dia seguinte eu fui parar no hospital, velho. Porque... Mano, eu fiquei de um jeito... Foi além da azia, tá ligado? Aquilo ali foi um negócio que, assim, cara... Deixa eu pegar um registro desse dia, Ciro. Porque eu tirei uma foto. Calma aí. Não da gente comer de salgado. O registro do dia. Deve estar a mesa ali no fundo, né? Mas, cara, aí eu estava lá... Eu estava no hospital e tal, né? Fazendo o raio-x, fazendo não sei o quê. Várias coisas, assim, né? Aí eu lembro muito claramente, assim, né? Isso já de amanhecendo e tal. A médica chega pra mim e fala... Você foi a alguma festinha de criança ontem? Aí eu falei pra ela... Porra, não. Eu fui num rodízio de petisco no bar, né? Aí ela... Ah, tá. Não sei o quê, né? Mas aí, tipo assim... Enfim, galera. Tudo isso aí... Só pra, né... Falar que, porra... Se eu tenho aquele monte de copinho com nuggets lá... Cara, uma friturada, fudida ali que estava naquela prova da Seara. Prova não, né? Merchan lá. Cara, imagina se um participante... Imagina se o Davi é hospitalizado a essa altura do campeonato. O cara ia perder o Big Brother, velho. Porque ia ter que sair do programa, né? Se sai... Ele deve ter feito numa air fryer, Ciro. Pra não dar tanto problema, né? Ó, te mandei uma foto aí do registro desse dia. Essa foto é muito boa, cara. Essa foto... Não, vamos botar na tela. Vamos botar na tela que precisa, né? Sempre bom relembrar esse dia, mano. Cara, eu... Não, mas o... Ah, tá o litonato, Ciro. Ela lembrou de um negócio importante. Ciro, você tem mais de 30 anos, né? O Davi, ele não ia morrer. Ele não ia morrer comendo nuggets. Isso é verdade, né? Eu tenho muito mais de 30, diga-se de passagem, né? Então, tem essa, tem essa, tem essa, né? Tem essa. E esse rolê do Messi, é que esse rolê do Messi já faz uns anos. Eu era mais jovem ainda, né? É, ó. Esse rolê do Messi, ele foi em 2019. Em 2019. Gente, olha essa foto. Olha essa foto, que coisa maravilhosa, né? Ó, Ciro de cabelo curto. O Serginho, né? Serginho B5 de cabelo comprido. O Sosa do Messi na frente. Ele tá com a barba descolorida. Não sei por qual o motivo, né? E o Sosa do Ibra. Ele apareceu ali no dia. O Sosa do Ibra é alto, tal qual o próprio Ibra, né? O Ibra, ele tem quase 2 metros de altura. E o... Pô, não. Ele é alto mesmo, né? Porque tá eu e o Ciro. Eu e o Ciro, a gente tem... A gente tem 1,85 os dois, né? Então, assim, ó. Olha eu perto do Sosa do Ibra, né? Cara, esse dia foi foda, cara. Esse dia, o Sosa do Ibra, ele contou pra gente que existia um grupo de WhatsApp dos Sosa. E que todos eles eram apadrinhados pelo Marquito. O Marquito, ele é um grande incentivador do mundo dos Sosa. Então, eu tô trazendo essa informação pra vocês aí. Pô, é muito foda, muito foda esse dia. O Lucas T, aqui, Matheus, ele comentou que tinha que ser emoldurada essa foto, né? É verdade, né? Essa foto tem que ser emoldurada mesmo, né? Essa foto, ela está no escritório do Brasil que deu certo. Ela tá... Um porta-retrato, assim, né? Um porta-retrato, essa foto está lá. Cara, vai Ciro, né? Voltando. Enfim, o Davi é jovem, né? Ele pode comer um monte de fritura que vai ficar de boa. Não vai ter que ir pro hospital, né? Mas voltando ao programa, Ciro, realmente, assim, a quantidade de merchan hoje foi sacanagem, né? Teve ali o merchan da Seara que podia ter mostrado a Beatriz ali se recusando a jogar altinha. Podia ter mostrado também ela andando de joelho no gramado, né? Fazendo uma promessa ali se ela ficasse no programa. E teve show ontem, né, Ciro? Teve o último show ali, a última festa do programa. Lulo Santos, né? A produção aqui de casa, ela se atentou a um fato muito importante que eu não sei se você, Ciro, viu no nosso público também. O Lulo Santos, ele estava com o nome de todos os participantes anotados na mão, a caneta. Pra ele, ele estava, ele estava com o nome de todo mundo anotado na mão pra ele não esquecer, né? Pra ele não esquecer. Enfim, né? Um show do Lulo Santos, aconteceu tudo normal, né? Tudo dentro do esperado de um show do Lulo Santos. E rolou o beijaço, né, Ciro? Entre Alegretti e Cunhã. E aí, você tá na torcida por esse casal aí, Ciro? Mano, eu tô até agora rindo dos nomes anotados na mão aí. Eu não duvido nada que daqui a uns dias vai aparecer a Ana Maria Braga com os nomes anotados na mão também. O bom é que a Ana Maria tem o teleprompter ali, né? Acho que ela fica vendo algumas coisas ali e tal, então é mais fácil, né? E ela só recebe um participante, né? Então é só aquele, assim. Mas, pô... Não, então basicamente a edição de hoje se resumiu a isso, né? Se resumiu ao casal aí. Porra, o casal, né? O que tem pra dizer do casal? Hoje eu botei rapidamente no Fofocalizando, Matheus. E aí tava o Léo Dias lá falando... Ah, fazer casal! Nessa altura do campeonato! É, deu certo, né? E, na verdade, eu acho que nem foi por causa do casal, né? É porque, mesmo que não tivesse o casal, a Beatriz seria eliminada porque ela brigou com o Davi. Acho que, na verdade, isso contou muito mais do que o casal, né? Acho que o Brasil não deixou a Isabelle porque quer ver o que vai acontecer com o casal, né? Não, foi por outros motivos, né? Convenhamos aí que, sei lá, o Brasil tá meio que cagando pro casal, né? Vamos falar a real? Alguém se importa com o casal? Eu acho que nessa altura do jogo não, né, Ciro? Tipo assim, se fosse há um mês e meio atrás, há dois meses, né? Acho que seria uma coisa muito impactante, por exemplo, assim, se a Deniziane tivesse, como aconteceu, né? Tivesse terminado com o Matheus e aí simplesmente ele optasse por ir pegar a Isabelle, né? Enquanto ela estivesse dentro da casa. Eu acho que seria muito mais impactante. Mas agora, nessa altura do jogo, não faz sentido nenhum. É, então... Não faz sentido nenhum. Então, pô... Eu acho que... Já tu faz, né? Legal. Legal, pô, ver os dois se beijando e tal. Tava esperando por um sexo furioso entre os dois lá, mas assim, não aconteceu isso. Não rolou, né? O cara não largou um curumim nela e tal. Mas é isso, cara. Beleza, né? Que bom. É um casal bonito, né? É agradável de ver gente bonita junto, né, Ciro? Você vê pessoas bonitas juntas, você fala... Porra, meu, é... Falando nisso, você vai ficar com saudade de ver a Beatriz do Brás na TV? Ah, cara, sempre, né? Como é que eu vou... Como é que eu vou, porra, mano, acordar sem o cusil do cusil sendo dito em voz alta, né, Ciro? Você tá preparado pra nunca mais... Pelo menos por... Pelo menos por cinco dias. Aí, por quatro dias, nunca mais ouviu o Brasil do Brasil, Ciro? Porra, eu não sei o que vai ser da minha vida agora, né? Que eu não vou mais ouvir. Êêêêê, Brasil! O Brasil do Brasil. Cara, foram quatro meses, né, ouvindo isso. Puta, foi muito... Foi muito bom, né? Mas, Matos, só fazendo um parênteses aqui na live, né? Já que a gente falou de Léo Dias, eu queria até botar essa notícia que saiu no Instagram dele hoje, que é essa, né? Olha a imagem. Saiba quem é a mulher que estava com o Lucas Buda em restaurante no Rio, né? Isso daí foi hoje. Não, a mulher que estava com ele... Sabe quem é a mulher que estava com ele? A morena misteriosa aí. A irmã dele. A irmã dele, tá ligado? Tipo assim, porra, saiba que é a mulher... Tipo assim, o cara tá traindo um dia depois de sair do Big Brother. Pô, rolar o dia dessa caralho. Pô, olha que coisa de filha da puta isso aí, né, velho? Olha essa manchete, né, velho? Saiba quem é a mulher que estava com o Lucas Buda. Porra, não dá, velho. Mano, isso aí eu achei sacanagem. Tipo assim, eu só queria botar isso na live aí em algum momento, velho. Porque, porra, é impressionante, velho. Mas, Ciro, vamos voltar à pergunta original, né? A pergunta que eu fiz, a gente deu tanta volta, né? Passou pelo Bar de Petisco, Sosa do Messi, Marquito e a mulher misteriosa com o Lucas Buda, né? Ciro, a saída de Beatriz Dubrais, foi o que você esperava? Foi, então, foi o que eu esperava, assim. Eu esperava que rolasse uma chamada ali da produção, né? Por conta da demora ali pra sair. Eu acho que, assim, foi uma eliminação que entregou. Entregou o que a gente esperava, né? Porque, convenhamos, né, Matheus, que acho que não teve nenhuma eliminação de grande êxtase nessa edição, né? Tirando a da Deniziane, né? A da Deniziane contra a Fernanda, que eu fico triste até hoje que eu estava sendo internado nesse dia. E aí eu não consegui desfrutar plenamente disso aí. Mas tirando essa, todas as outras eliminações, meio que a gente já sabia quem ia ser o eliminado, né? Eu acho que nessa edição, eu não sei se a gente vai ter daqui pra frente também mais isso. Eu acho que eu sinto um pouco, de fato, daqueles paredões meio inesperados, sabe? Você não sabe, tipo assim, o Babu e Pyong, né? Aquele paredão do Babu e Pyong, assim, é a última alegria que eu lembro em relação a paredões, assim. Uma alegria muito forte e de algo que a gente não sabia qual seria o resultado, né? Tava muito parelho ali e tal. Então, porra, foi uma loucura aquele dia. Nessa edição a gente teve esse da Deniziane e a eliminação de hoje da Beatriz, ela foi legal, foi divertida por outros motivos, né? A gente já sabia que ela ia sair. Foi só um negócio, tipo assim, de sentar no sofá e apreciar aquilo ali, né? Apreciar a arte sendo feita ali na tela da Rede Globo. Mas foi o que eu esperava. Eu achei que... Assim, lógico que a gente esperava que ela se recusasse a sair, né? Foi quase, foi quase. Eu... Entraram que foram mais de nove minutos pra sair da casa, assim. É, então... O Tadeu entrou ali num certo momento pra apressar, né? Só que o Tadeu entrou daquele jeito... Tadeu. Nesses momentos eu sinto falta do Thiago entrando ali dando uma patada, assim, tá ligado? Entrando ali falando alguma escrotice, né? Pô, vamos logo, a gente tem que andar com esse programa aí. Aí o Tadeu entra e fala, ai, estamos te esperando aqui fora, Bia, não sei o quê. Porra, faltou um pé, né? Faltou um dame entrando ali. Acho que eu queria um pouco mais de emoção ali. Faltou um pouco isso. Acho que isso que me decepcionou um pouco. Olha, eu queria dizer que Beatriz do Brás está no papo do Eliminado agora, né? E ela chamou o Ed Gama de Edgar. Chamou ele de Edgar e falou, olha, Edgar, não sei o quê e tal. Inclusive, eu queria que você colocasse uma imagem aí na tela, Ciro, agora, de como é que o Ed Gama está no papo, né? Ele se inspirou em você, só que ele foi além, né? Ele está completamente vestido de saco de lixo. Nessa hora aí os dois estavam pulando juntos de saco de lixo. Coloca a outra imagem que eu te mandei aí, Ciro, que eu acho que a gente tem uma dimensão melhor de como é que ele está vestido, né? Que é uma imagem dele sentado, muito boa, por sinal, né? Ele completamente vestido de saco de lixo. O Ed Gama, eu acho que ele sabe se divertir, né, Ciro? Isso é inegado. No bate-papo com a Fernanda, ele estava vestido de gnomo, né? Eu demorei para perceber que ele estava vestido de gnomo. Depois de um tempo que eu vi, né? Eu falei, mano, que roupinha é essa do cara aí, né? Ele está, tipo, com um colete, assim, né? Porra, agora ele está de gnomo, né? Eu não tinha entendido direito, assim, né? O Ciro vai responder a minha própria pergunta, cara. Eu acho que a saída da Beatriz, eu acho que ela poderia ter sido muito maior. Eu queria fazer uma reclamação aqui. O discurso do Tadeu, eu acho que foi muito ruim, cara. Foi péssimo. O discurso do Tadeu, ele poderia ter sido muito melhor. Poderia, sabe, assim, era para ter sido uma coisa a nível Gil do Vigor, né? Assim, de, cara, teoricamente, de ter um mistério ali para eles, né? Poderia ter feito elogios, poderia ter feito coisa melhor. Mas foi um discurso muito ruim. Eu sou... Eu sou terrivelmente contra essa escola que o Tadeu introduziu, desde que ele virou apresentador, que é o discurso de elogio para o eliminado, né? Assim, quando vai chegando na reta final, eu acho que isso vai muito ao encontro do que você estava falando, né, Ciro? Assim, as últimas edições, elas não estão nos permitindo a gente ter um mistério de quem vai sair, né? E aí o Tadeu, ele opta pelo caminho de fazer o discurso elogio. Tanto é que a primeira frase do discurso dele já era para a Beatriz, né? Ele falou, ah, sei lá... O Brasil do Brasil. É, não, ele falou alguma coisa, assim, ele falou... Eu não lembro se foi alguma coisa de alegria. Não, não foi de alegria. Ele falou alguma coisa de gente que não se adapta, né? Ele falou alguma coisa, assim, gente que não se molda, tal. E aí, logo de cara, assim, se eu estou no Big Brother e eu ouço um discurso que já começa com uma frase que eu sei que é sobre mim, eu já levanto e já começo a abraçar todo mundo e já vou embora, já. Tá ligado? Tipo assim, pô, porque esses discursos deles são muito ruins. Mas, assim, eu acho que tudo aconteceu dentro do esperado, né? Ali, houve muita enrolação. A Alane fez muito esforço para chorar, mas não conseguiu. A Alane é incrível, né? A Alane, ela só conseguiu chorar no final. Eu não sei se você reparou. Foi quando ela se apoiou no muro, assim, na banqueta, sei lá onde. E ela começou a apertar o olho. Ela começou a apertar o olho e aí começaram a sair as lágrimas. Foi a única vez que ela conseguiu chorar. Mas dentro da casa, a Alane, ela não derrubou uma lágrima, filho. Será que ela não estava chorando de emoção por finalmente se livrar da Bia, né? Porque acho que ela estava já meio desesperada nesses últimos dias aí. Ela não via a hora da Mina ir embora, né, cara? Eu acho que, de repente, até ela... Foi um choro de emoção, assim, ali, né? Ai, amiga, vamos rezar junto? Não, não. Vai lá louvar a Deus, né? Louva a Deus lá sozinha, né? É bom ter um momento sozinha, né, amiga? Cara, essa foi foda, né? Tipo, vai lá rezar sozinha, né? Mas eu queria xincalhar um pouco mais o discurso do Tadeu aí, Matheus. Claro, claro, claro. Aquele papo ali de eu queria você incentivando a minha equipe na minha empresa. Porra, imagina a Beatriz do Brás incentivando a tua equipe na tua empresa, né? O que incentivo é esse? Porra, é uma pessoa botando casca de banana na cabeça, se vestindo de saco de lixo e gritando e girando. Porra, parecendo um filme Possessão, lá. Cara, não dá, velho. Não dá. É você que eu quero ver no meu palco. Porra, que merda, velho. Que palco é esse, velho? Eu ia odiar ainda mais o meu chefe se ele trouxesse a Beatriz do Brás pra dar uma injeção de ânimo na minha equipe, né, Ciro? Cara, pelo amor de Deus, velho. Quando eu ouvi isso, puta que pariu, velho. Sinceramente, eu joguei todas as bananas que eu tenho aqui na televisão, assim. E aí sobre isso que você falou aí também, né, Matheus? Essa parada aí dela com... Dele já entregar logo de cara, né? Não teve nenhum mistério ali sobre quem seria o eliminado. Se bem que o Davi, ele ficaria tranquilo de qualquer forma, porque ele sempre tá com aquela mesma cara, né, em todos os paredões, assim. Mas, assim, uma coisa é certa, né? Eu acho que finalmente ficou claro pra eles quem vai vencer o programa, né? Agora tá claro pros participantes. Porque eu acho que eles tinham a dúvida ali entre a Bia e o Davi, né? Então, hoje... Era o sorriso do Davi ali no final. E ele já não sabia que ele iria ganhar o programa, né, antes. Hoje ele teve a certeza. Não, ele comemorou muito ali, né? Quando anunciou a Bia, né? Inclusive, ele já mandou um grito ali na hora, obrigado, sei lá. Porque já foi a celebração do vencedor ali, né? Ali, porra, foi. Não, o sorriso foi muito foda. Ele pegando já a mochila da Bia, né? Tipo assim, ó, porra, sai logo, né? Porra, eu tô rindo de um superchat aqui que apareceu agora. A gente já vai ler, já. Cara, o Davi hoje, de novo, né? Se ele já não tinha certeza que ele iria ganhar o programa, hoje ele confirmou, né? Porra, assim, cara, o sorriso dele, ele com a mochila na mão, tal. Porra, toda aquela enrolação. Porra, aquela cena da Beatriz, ela, em vez dela ir embora, ela voltou pro banheiro da casa pra pegar os brincos, pra pegar a bijuteria dela e falar pra Alane usar, né? Não, é do Brás, né? É do Brás, eu quero que você fique com ela. Meu, aquilo ali foi foda, né? Aí foi nessa hora que o Tadeu teve que intervir, né? Ele falou, ah, Beatriz, vem pra cá, né, tal, não sei o quê. Cara, e as cambalhotas no gramado, hein, Ciro? Fernanda Lomba nunca errou, né? Só digo isso, velho. Pô, as cambalhotas, foram três cambalhotas, né? Três cambalhotas aí, é... Mano, porra... Ó, Ciro, eu quero te... Eu queria que você colocasse aí na tela o... Na verdade, antes de eu te perguntar isso, vamos fazer nosso momento merchan aqui, Ciro? Eu queria que você colocasse o merchan na tela, o merchan do merchan aí. O Brasil do Brasil. É o merchan do merchan do Brasil, do Brasil que deu certo, né, rapaziada? Ó, gente, é o seguinte, Ciro vai botar aí na tela, né? Vai botar aí na tela, só tô esperando aparecer aqui pra anunciar pra vocês. Nossa, tinha aparecido o tweet do Fred Nicasio antes aqui do merchan. A gente já vai discutir isso, já vai discutir isso. Ó, galera, é o seguinte, hein? É o seguinte, pra você que tá na live aí, tanto no celular quanto no computador, tem um botãozinho de compra. Você clicando no botãozinho de compra, vai aparecer nossos produtos do lado e você já vai direto pro nosso site. E hoje, tem uma promoção, ó. Tem que comprar acima de R$111. Matheus, por que R$111? Porque eu queria colocar R$111. Eu queria colocar, rapaz. Tinha que ter sido R$127. R$127 horas. Não, se fosse R$127 ia ser foda. Mas eu deixei R$111. R$111. Ó, quem comprar acima de R$111 em produtos, tá, gente? Sempre em produtos. Lucas T, tem um botãozinho. Olha aí o botão. Mas eu vou botar aqui pra vocês o link no chat, porque eu sou legal também. Quem comprar R$111 em produtos, eu vou mandar um par de meia. E você que clicar agora, aí, no botãozinho de compras, né? Que tem aí no YouTube. Tem no botãozinho de compra, aí, né? Tem ali, ó. Comprar. Você vai ver alguns produtos. Quem comprar nessa compra, fizer essa compra aí de R$111 em produtos, e comprar um, alguns produtos que tá ali no botão comprar aqui do YouTube, eu vou mandar um brinde especial. Um saco de lixo. Um saco de lixo, hein? Eu vou mandar uma casca de banana junto na compra, hein? Vou mandar um saco de lixo. Não, o saco de lixo tá caro, né, Ciro? O saco de lixo tá caro. Tá caro. Só que eu vou mandar uma sacola de mercado de brinde. Vou mandar uma sacola de mercado. Só falando de novo, galera, que eu não rasguei isso aqui, tá? Não cortei e tal. Tipo, isso aqui eu vou utilizar depois, tá? Não tô fazendo desperdício aqui de saco de lixo. Só pra avisar. Ó, quem fizer, então, vamos lá, ó. 111 reais em produtos, vai ganhar um par de meia de brindes. E quem clicar no botão comprar, que tá aí no YouTube, tá aí, gente, na nossa live. Tá aí, ó. Só você clicar e comprar um dos produtos que tá aí na aba de comprar, eu vou mandar uma sacola. Uma sacola de brinde aí. Você fala assim, eu ganhei essa sacola do Brasil que deu certo. O Brasil que deu certo é sustentável. Eu vou te mandar uma sacola. Em homenagem à Bia do Brás. E se você quiser escrever o Cusil do Cusil aí também no campo observação, fique à vontade, porque aí eu sei que você é ainda mais especial. Porque aí eu falo assim, esse cara é bom, né? Esse cara escreveu o Cusil do Cusil. A Receita Federal vai pegar a nota fiscal e vai olhar, né? É o Cusil do Cusil escrito lá. Então, gente, ó, vai lá. Aproveite, aproveite, né? Não precisa gastar 127 reais. É 111, hein? Mas se quiser gastar 127 reais em produto, não teria um problema, né? Pô, tinha que ter um prêmio para quem gastar 127 certinho, assim, né? Pô, é, ó, não é, deixa eu ver. Ó, quem gastar 127 reais cravado em produto, cravado assim, 127. Não sei. Tem como gastar 127 reais no site? Eu não sei. Mas tem que ser 127 reais cravado. Eu vou mandar... Eu não sei o que eu mando, rapaz. Pode ser um saco de lixo. Um saco de lixo é um bom prêmio, velho. Eu vou mandar um saco de lixo, é verdade. Ó, quem gastar 127 reais cravado, eu vou mandar um saco de lixo. O Júnior Paulino falou para mandar o chapéu do Alegrete. Rapaz, Júnior, eu só não mando o chapéu do Alegrete porque foi um presente. Porra, um presente não pode, velho. É, não pode. Se eu tivesse comprado esse chapéu aqui, eu mandava, né? Aí, mas agora... Não, agora não. Agora é... Agora vai ser um saco de lixo. Mas, ó, quem comprar 127 reais cravado em produtos vai ganhar um saco de lixo. É isso. Quem não gastar 127 reais, gastar acima de 111 reais, ganha um par de meia de brindes. É isso. Tá certo? Momento aí, momento merchan. Eu nem sei se dá para gastar 127 reais no assai. Cravado. Se alguém conseguir aí... Caralho. Se alguém conseguir, avisa, né? Manda um print, né? Pô, cara, eu não... Realmente eu não sei. Eu nunca fiz essa conta na minha vida. Deixa eu ver aqui. É que aí somou o frete, né? De repente o frete para... Não, não, não. É. Não, mas é em produto. É em produto. Ah, tá. Tem que ser em produto. Tem que ser em produto. Então, sei lá. Vamos ler alguns superchats aqui, Matheus? A galera está empolgada, né? Mandando vários aqui, ó. A igreja de Nossa Senhora Beatriz do Brás mandou o seguinte aqui, ó. Beatriz do Brás foi avassaladora. Beatriz do Brás foi arrebatadora. Beatriz do Brás foi babilônica. Beatriz do Brás foi cataclísmica. Beatriz do Brás se foi, mas deixou sua marca na história. Para sempre o Brasil do Brasil. É isso. É o Milton Cunha que mandou um superchat para a gente? Mano, eu queria muito que tivesse mais dez dias de Davi e Beatriz do Brás ali, ó. Para eles brigarem muito ainda. Realmente estava muito bom, ó. O jurídico do William Biguade aqui, né? Mandou. Boa noite, amigos. Agora são 22h20 aqui no Mato Grosso do Sul, né? Ele mandou mais cedo o superchat. Está liberado o churrasco. Simplesmente o Davi levou a mochila da Bia lá perto da porta enquanto todos choravam na sala agarrados nela. Isso é cinema. É verdade, né? O Davi estava fazendo uma cara assim, tipo, pô, sai fora logo, né? Sai, sai, sai essa porra, pô. Está demorando demais aí. Joaquim Almeida aqui comentou que a Alane chorando é igual o Thug Speedman do Trovão Tropical. Não consegue. Esse comentário foi foda. Parabéns, Joaquim. Bela referência, né? O superchat do mês, por enquanto, é o seu. Qual foi o do mês passado, velho? Pô, eu não sei. Eu acabei de criar esse prêmio aí. Pô, teve um muito foda. Acho que foi na última live, né? Que era alguém inventando uma aspas do Boninho, assim, né? Pô, ela já estava morta antes de cair na piscina, né? Lobotomia Games. Davi vai arrumar alguma treta nessa prova aí. Vai vendo. O cara não cansa nunca. Será? Acho que não. Acho que hoje é a confirmação que ele já ganhou o programa. Ele vai batalhar pelo carro, né? Ele vai batalhar pelo carro. Ó, a Killer Bia deixou um comentário muito importante, né? Que o chat do mês foi RPM, né? Racismo por minuto. Esse foi foda também, velho. Esse foi foda. Esse foi o melhor do mês, é verdade. Desculpa, Killer Bia. Desculpa. Esse foi o melhor do mês. O Sartre comentou aqui que tem que fazer propaganda da loja do Brasil que deu certo aos moldes. Cusil do Cusil. Pô, Sartre. Mas aí você vai espantar os clientes aqui da nossa loja, né? Eu já tô disposto a boicotar todas as marcas aí que tiverem Beatriz como garota propaganda, velho. Durante a Black Friday, a gente vai pedir pro Serginho gravar um vídeo de peruca falando é o Cusil do Cusil, né? É o Cusil que deu certo aí da Black Friday que deu certo. Vai rolar, hein? Em novembro. Aguardem. Pô, falando em racismo por minuto, né? Do RPM, a Bia teve uma atitude muito parecida com a do Paulo Ricardo hoje ali, né? Que o Davi foi tentar abraçá-lo e ela simplesmente se recusou, né? Você acha que a galera vai lá atacar no Instagram, né? Mas ela deu a mão pra ele depois. Ela recusou o abraço, né? Imagina se o Paulo Ricardo faz isso. Racismo por minuto, hein, meu? Racismo por minuto, mano. Ó, Lucas Coletti aqui. Valeu, Lucas, pelo superchat. Hoje o Tadeu se superou negativamente com o pior discurso da edição e ainda fez aquele papelão de cair no chão com ela. Fora Cudeu, chega. Não, mas ele se jogou pra trás, né? O homem daquele tamanho não iria cair, né? Não, foi combinado ali, né? Aquilo ali foi claramente combinado, né? Tipo, o participante já tá ali, já tá numa instrução ali, né? Só esperando. Ó, tipo, a gente combina de se derrubar quando entrar, né? E tal, pô... Ó, queria mandar um abraço pra Clarice Mendes aqui, que acabou de fazer uma compra. Vou mandar de brinde pra ela aí, o par de meia. Ela não fez uma compra de 127 reais, Ciro. Ela não conseguiu. Triste. Mas eu vou mandar um brinde legal, porque ela comprou a camiseta Matheus e eu tô triste. Eu vou mandar um brinde. Que era um dos produtos que estava na aba de comprar ali do canal. Se for uma compra... Vai, bota um redondo aí perto do 127. Então, tipo, 130 ou 125, assim, né? Aí dá, eu acho. Espera aí, deixa eu ver aqui. O que não dá é o quebrado, né? Do 127 aí. É, deixa eu fazer uma conta aqui, que é o preço dos produtos. É, ó, tem uma compra aqui, dependendo dos produtos que a pessoa quiser, né? Pegar. Tem uma compra que dá 130 e 70. 130 e 70. Quem fizer uma compra de 130 e 70, eu mando um saco de lixo. Eu mando um saco de lixo. Então, é 130 e 70. Matheus, qual que é a combinação? Eu não vou revelar. Aí você vai chegar lá no site. E é só de produto, hein, gente? É só de produto, não é o frete. O frete não conta. 130 e 70. Esse é o número mágico. É o número mágico. Então, qual que é? Vai lá, vai lá no site. Faz aí, faz as contas aí que você consegue. Ó, Matheus, o Lucas Coletti, ele mandou mais um superchat aqui pra falar. Ficou bem claro que a única outra pessoa que tinha torcida, além do Davi, era a Fernanda mesmo. Bia com 4 milhões e tarará de seguidores e levou 82% no coco. Mas eu acho que a Beatriz, ela tinha torcida assim, viu, Lucas? É porque foi o que a gente comentou, hoje é quinta, né? Perdão. O que a gente comentou na live de terça. Eu até falei que eu citei a questão da Marta Suplicy, do Kassab, né? É que a Beatriz, ela derreteu muito rápido. Ela derreteu muito rápido em dois dias, em três dias, sabe? Por exemplo, assim, você acha que se não tivesse acontecido tudo isso, Ciro? Você acha que a Isabela, ela não corria risco de sair? Ou se fosse a Alane no paredão? Se fosse Beatriz, Alane e Davi, você acha que a Alane não sairia, por exemplo? Se a Beatriz tivesse mantido um personagem aceitável, né? Sem essas últimas coisas que aconteceram. Eu ainda acho que ela conseguiria, cara. Eu não sei vocês. É, eu acho que nesse último paredão aí, mesmo se a Alane batesse ali nesse paredão, eu acho que a Beatriz ainda estava num pior momento ali, né? Eu acho que nesses dois dias aí, né? Nesses dois últimos dias aí. Mas a Alane, obviamente, era a menos querida dos cinco ali no geral, né? E caso ela não vença a prova hoje, ela com certeza vai ser a pessoa que vai acabar ficando de fora da final aí, né? Também tem essa, né? Não, a Alane, a Alane, a única coisa que ela tem que fazer é ganhar essa prova. Não existe outra coisa fora isso. Aliás, sobre o paredão, Matheus, eu queria falar aqui que eu acertei também, né? Na última live eu falei que a Isabelle ia ser a segunda mais votada e o Davi ia ficar em último, né? Porque a torcida da Bia ali, ela ia tentar votar na Isabelle, né? Que era o caminho mais fácil ali, teoricamente, de tentar manter a Bia na casa, né? Mas a gente viu que não foi bem assim, mas a tentativa era essa, né? Tanto que a DM da Bia estava puxando fora a Isabelle e tal, né? E aí o Davi acabou ficando em terceiro, né? Ele foi o menos votado nesse paredão. É, e a Isabelle não atingiu nem 10%, né? Foram 9, deixa eu pegar aqui o... Foi menos de 10, foi 9 e pouco e o Davi acho que ficou com 8 e alguma coisa, assim, né? É, eu vou pegar o número exato aqui. Peraí. Pô, pior que eu perdi aqui. É que o site do BBB tirou, né? Aqui tá cheio de notícia já. Eliminada. Sei lá, eu perdi. Enquanto isso, vou... Quem tem a porcentagem aí? Ninguém falhou? Ninguém falou aí, pô. Ninguém falou, né? Ninguém guardou esse número, né? Enquanto isso, vou ler mais alguns superchats aqui, Matheus. Ó, o jurídico William Bigode mandou mais um aqui pra falar. Sou uma pessoa ruim por querer ver a Berra Tri ser tratada igual criminosa pela Ana Maria Braga e a velha chata do caralho, mãe do Paulo Gustavo. Cara, o pior é que eu acho que ela não vai ser tratada como criminosa, né? Por eles, né? Não. Tipo assim, acho que isso era uma coisa da Fernanda e tal, né? Pelo menos quem tá roteirizando aí, né? O Mais Você, sei lá. Quem tá soprando pra Ana Maria Braga o que ela tem que falar, eu acho que é fada, né? Porque, pô, o jeito que ela tratou a Fernanda ali foi meio foda e tal, né? Tipo, todas as paradas ali, enfim, do Buda aí essa semana também e tal, né? Ó, queria dizer que Ed Gama colocou banana na cabeça igual a gente aqui, hein? Tá imitando a gente, que por nossa vez estamos imitando Beatriz do Brás, né? Aliás, falando em participar dos programas, Matheus, É, ontem tem aquele programa da Ana Clara, né? O Pálpico Eliminado. O Buda participou desse programa? Eu nem cheguei a ver. Participou. Foi o Bin Laden, a Giovanna e o Buda. E o Calabresa, né? Não, que eu não ouvi falar nada, assim, né? Eu achei até que, de repente, o cara não tinha ido, né? Tipo... Não, é, a repercussão desse aí foi... Foi... Foi nula, né? Comparada com a da Pitel e da Fernanda. Não teve a mesma repercussão, né? Não teve nem vídeo, eu não vi ninguém falando, pra ser muito sincero. Se apareceu pra alguém aqui que tá acompanhando a gente, eu... Pode comentar aí, porque eu não vi, realmente. Acabou. E o comentário do jurídico William Bigode, coincidentemente, depois que deu o problema com a Raquel, né? Nenhum ex-BBB apareceu no Luciano Huck, né? Teve isso também, né? Desde então não apareceu. Oi, amor? Fizeram quadros, mas ninguém apareceu no programa. Ninguém apareceu no palco do Domingão, né? Ninguém foi no palco, né? Ninguém foi ao programa, né? A Bianca tava falando aqui que teve quadros com o Defante, né? Aquelas coisas lá. A Raquel teve... Então, é, foi isso. Ah, a Fernanda apareceu, né? Que foi ela lá na praça, né? É, então, mas era num quadro, né? É. Teve com os outros também? Nem sei, né? Depois da Fernanda... Que eu saba, não, velho. É, porque eu acho que nem deu tempo de gravar, né? Ah, não sei. Deu tempo pra... Já teve a Blogueirinha... Não é verdade. Teve a Blogueirinha, né? A Blogueirinha não gravou com a Lady Ellen nem com a Raquel, né? Gravou com a Fernanda, com a Pitel e com o Bin Laden. Teve isso. É, rapaz, é complicado, hein? É o cusil do cusil mesmo, hein? Tava lendo do... Rindo do comentário aqui do Monarca e do Super Feliz, né? Que achei que o Buda tinha ido encontrar a Mulher Misteriosa. Eu queria mandar um abraço pra... A Stephanie, a Stephanie Oliveira, ela fez a combinação que era pra dar 130 e 70, mas ela errou em um produto. A compra dela deu 130 e 69 com o frete. Com o frete. Stephanie, você não vai ganhar o saco de lixo, já tô avisando. Cara, de um centavo, né? Não, 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 mas é porque contou com o frete. Ela contou com o frete aqui. Tem que ser 130 e 70 com produtos. Apenas em produtos. Mas ela acertou a combinação, mas ela errou em um produto. Mas ela vai ganhar uma meia de brinde. A meia de brinde tá garantida. Pode ficar sossegada aí. Stephanie, grande abraço pra você. Regra é regra. Renan Rafael Augusto falou aqui, regra é regra. Regra é regra. Queria aproveitar a regra é regra, Matheus, pra falar aqui, anunciar, né? Anunciar não, que a gente já sabe, né? Que este sábado teremos o segundo encontro do Brasil que deu certo em Santos, né? No Cola na Base aí, tá o endereço na tela, né? Dia 13, ou seja, este sábado. Então, ó, eu tô aproveitando pra falar isso agora, porque essa é a última live antes do encontro. Amanhã não tem live, galera, tá? Não. Então, é isso. Essa é a última live antes do encontro. Então, é a última vez que eu tô convocando vocês aqui. O outro encontro foi legal pra caralho, foi muito foda. Então, esse vai ser melhor ainda. Então, ó, aguardo vocês lá, tá? Vai ser bom. E vou reforçar a promoção também. Os três primeiros que chegarem com a Viseira da Loba, Toca da Pitel ou a Boina do Alegrete, eu vou pagar um drink. Eu vou pagar um drink. Mas são os três primeiros. É o primeiro de cada. É um da Viseira, um da Toca e um da Boina. Se aparecer três pessoas lá com a Viseira, é só o primeiro que vai ganhar. Ó, mandar um abraço pro Arthur Gonçalves. Ele acertou a combinação. Ele acertou a combinação pra dar 130 e 70, Ciro. Ele acertou a combinação. Ele vai ganhar um saco de lixo. Vou mandar um saco de lixo pro Arthur. Ele ganhou o saco de lixo. Esse é o Brasil do Brasil. É o Brasil do Brasil. É o Cusil do Cusil. É o Cusil do Cusil. Ó, o Sartre, ele trouxe aqui as porcentagens, Ciro. Davi ficou com 7,53 e Isabele com 9,86. Pô, complicada a torcida da Beatriz ter conseguido só menos de 10%. Nem 10%, né? Caralho, foi triste, né, mãe? Foi triste, foi triste. Foi uma situação muito mais triste do que eu imaginava, viu? Complicado, né? O famoso complicado. Não, o Brasil realmente tava odiando aí já a Beatriz do Brás. Ó, vou ler mais alguns superchats aqui, Matheus. Pedro Paraíso. Valeu, Pedro. Fudeu. Agora nós estamos presos aqui fora com Beatriz do Brás. A casa do BBB, neste momento, é o lugar mais privilegiado do universo. E, Brasil. A tristeza... Por quatro dias, né? Por quatro dias vai ter paz, né? Por quatro dias. Porra, que tristeza, né? A gente não teve por, sei lá, quanto tempo, né? Quatro meses. Não, mas assim... Assim, a gente vai ter um sossego aí... Porque, assim, agora, teoricamente, só vai... Nesse momento, né? Só vai atrás da Beatriz quem quiser, né? Tipo assim, ah, eu quero ver a Beatriz conversando com a Ana Maria Braga. É só se você quiser, né? Tipo assim, ah, eu gosto muito do Big Brother. Se você ver o Big Brother, é porque você gosta, né? Será que eu quero ver aquela pessoa fora da casa? Aí é uma escolha sua, né? Se eu quiser ver a Ana Maria, se eu quiser ver a Ana Clara, né? Aí é uma escolha sua. O problema vai ser quando você abrir o YouTube, e aí vai aparecer um vídeo, né? Do Mercado Livre com a Beatriz gritando. É Brasil, né? E você não assina o YouTube Premium. Aí você vai ter que ver, né? Aí você vai ter que esperar dar ali os seis segundos pra pular o vídeo. Aí quando chegar nesse ponto, Ciro, é quando vai dar ruim. Vai dar ruim esse período aí. Assinem o YouTube Premium, galera. Assina, é. Não tô ganhando nada do YouTube pra fazer essa propaganda aqui. É, tentem, tentem, assim, tipo, Spotify Premium também, né? Você pode estar ouvindo uma música lá, e vai aparecer alguém berrando, né? Brasil do Brasil, assina o Spotify. Aí você vai ser obrigado a assinar o Spotify, né? Imagina, imagina eu tô ouvindo minha música lá na paz, e aparece alguém berrando, é o Brasil do Brasil, né? Eu já falei, né? Eu recomendo vocês não assinarem o Spotify, inclusive. É o pior bagulho de som que tem. Mas, enfim. Rodrigo Oliveira, que comentou, Matheus, o Brasil feliz enquanto o Brás chora, né? Concordas? Algum youtuber, ele deveria ir amanhã no Brás e perguntar qual que é a reação, né? Do Brás ali à eliminação da Beatriz. É um cara muito bom que eu tô... Que eu assinei o canal dele agora, rapaz. Você lembra o nome do cara lá, baby? Lá do vídeo lá da galeria do rock? Cara, TV Tube. TV Tube. Não, não é... É o Caio... Caio Delacqua. Mano, esse cara, ele é muito bom, o Caio Delacqua. Ele faz uns vídeos, que ele aparece num lugar assim, e ele começa a fazer uma análise sobre a natureza humana. Ele é muito bom. Eu acho que o Caio Delacqua, ele deveria ir amanhã no Brás e gravar. E gravar isso. Esse cara é bom. Sigam ele no YouTube. Esse cara é muito bom. Ele fez um vídeo na galeria do rock, que é arte. O Drama dos Metaleiros é o nome do vídeo. Procurem aí no YouTube depois. O Drama dos Metaleiros. É muito bom. Eu consigo imaginar o Enzo Baracho, né? Fazendo essa matéria. O Drama dos Metaleiros. Pô, esse cara é muito bom. O Enzo é fã nosso. Sim, sim, sim. Seguidora. Grande abraço. Grande abraço pro Enzo aí, se ele estiver assistindo a gente. Porra, o Enzo é demais. O cara é fera, né? Ele sabe todas as matérias do Brasil. Fantástico fazendo uma matéria sobre a honestidade de uma criança. Cara, entra no Instagram do cara e assista todos os vídeos. É muito foda. Eduardo aqui mandou. Agora é fora Alane. Fazer justiça por Juninho. A justiça tarda, mas não falha. Nesse caso, não vai falhar, né, Ciro? Você viu alguma chance da Alane ganhar a prova? De verdade. Ela era meio ruim de prova, né? Eu não sei. Não lembro exatamente como era a performance dela, né? Ela é basicamente, Ciro, a participante que mais foi eliminada de provas da história do programa. É, então... Desclassificada. Desclassificada. Ela não ganhou nenhuma prova. Ela não ganhou nada. Ela foi desclassificada, tal. Eu acho que tá meio que pro Alegretti ganhar, né? Ele vai ganhar mais um carro pra avó dele, né? É, não. Então, vale um carro a prova, né? Quantos carros foram dados aí nessa edição, né? Foram vários carros, né? Até o Luíde ganhou carro, né? O Pecinha ganhou carro também, né? O Galera ganhou carro, velho. Porra. O Davi acho que tá de boa, né? Porque ele já sabe que vai ganhar o prêmio, então ele nem... Não sei se ele precisa se esforçar tanto ali, de ficar até o final, né? Mas pro Alegretti, de repente, é uma boa, né? Porque o cara não vai ganhar. Mas, pô, se o cara somar um monte de prêmio aí, de repente já ganha um prêmio bom, né? Tem tanto participante que sai do BBB com um prêmio quase igual do vencedor do programa, né? Então... Olha, eu tô com o celular da produção aqui na mão, que tá rolando uma denúncia forte no Twitter que a corda do Davi está menor do que a corda dos outros participantes ali na hora de segurar o dífico, né? Isso significa que ele tá sendo prejudicado, né? Ele tá sendo prejudicado. Amor, eu vou tentar tirar um print aqui. É que o meu Twitter não está aparecendo esse termo aqui, pelo menos pra mim, não tá aparecendo agora. Deixa eu dar um F5 aqui pra ver se aparece. Verifiquem a corda do Davi, esse é o termo. Vou tirar um print aqui, Ciro, pra você ver a denúncia que está rolando nas redes sociais. Caralho, velho. Denúncia, denúncia forte, denúncia forte. Estão prejudicando o rei Davi, hein, Ciro? O Lucas até comentou que a TVTube cobrirá isso aí. Mano, a TVTube, cara, eu vi uma thumb hoje, não sei se é deles, mas deve ser, né? Que rolou um sorteio no programa, alguma coisa assim, e o Davi ganhou 120 milhões de reais. Aí o Davi tava assim, aí o Tadeu tava na thumb, assim, porque eu queria muito. Olha, tá aí a imagem aí. 120 milhões de reais. 120 milhões. Ciro, tá aí a imagem na tela. Estão roubando o Davi, Ciro. A corda está menor. Pô, estão roubando o Davi, né, porra. O merecedor campeão aí dessa edição, porra. Ah, mas tudo bem. O cara jogou 120 milhões aí hoje, né? Porra. O que são 3 milhões aí, né, de prêmio pra ele, porra. Não, pera aí. Eu vou ter que achar essa... Eu vou ter que achar essa thumb, cara. Ó, enquanto o Matheus procura a thumb, vou ler alguns superchats aqui, ó. O Satri mandou, ó. Não teríamos dúvida de que essa é a melhor edição quando o Alani disser suas últimas palavras no domingo. O Brasil se... Pera aí, eu vou reproduzir a voz dela. O Brasil se despede com muita dor de mim. Edu Moraes aqui. Alani dando aula de Síndrome de Estocolmo. Gabriel, Rocha e Silva. Matheus e Ciro. Bia do Brás ser eliminada, faltando 127 horas pra final do programa. É o It Cinema da temporada? Sem dúvida, velho. Porra. Sem dúvida. Isso daí foi loucura, né? Ela é eliminada, faltando 127 horas, porra. Nem o maior roteirista pensaria nisso. Lucas Coletti, Coringa 2, Cusildo Cusil A2, né? Folia 2, né? Cara, porra, o Rafael Capanema é um gênio, Matheus. Não sei se você viu. Eu vi. Porra. O cara pegou o trailer do Coringa e botou o áudio do trailer do filme do Silvio Santos em cima. Caralho, pera que encaixou certinho, assim, né? Acho que ele deu umas mexidas ali e tal, né? Pra, enfim, encaixar na hora certa ali do tiro, né? Do Silvio Santos. Do Silvio Santos salvando o sniper ali, né? Salvando o sequestrador, né? Caralho, velho. O Capanema é foda, né, mano? Mano, o cara... Porra, esse cara é bom, velho. Esse cara é bom demais, de verdade, velho. Não achou a thumb ainda, né, Matheus? Eu não achei, mas eu queria mandar um abraço pra Letícia Rodrigues, que vai ganhar um saco de lixo. Vai ganhar um saco de lixo. Achei que você ia falar que ela ia ganhar 120 milhões, velho. Não, não, não. Ela vai ganhar um saco de lixo, é melhor. Ela vai ganhar... Que é o preço de um saco de lixo atualmente. O Silvio, você deixa lá fora, né? Aqui é cenoura apenas, velho. Eu não tô conseguindo lembrar a arroba do cara que eu vi. A thumb, porra. É o Pedro. Só que o filho da puta não se chama Pedro no Twitter. Caralho, que ódio. Porra, é foda essa galera que fica inventando uns nomes malucos, né? Porra, mano. É o Pedro, caralho, que aparece nas lives do Barney. Oh, mano. Caralho, eu não tô lembrando a arroba dele. Eu vi por ele. Eu lembro que foi ele. Mas eu não tô lembrando a arroba dele. Caralho. Se alguém souber, comenta aí no chat, galera. Por favor. Marcos Lopes aqui mandou um superchat pra falar, Matheus. Discordo que o Davi tá no top 5 dos melhores jogadores da história. É muito mais fácil ser jogador quando o juiz tá apitando pro seu lado. Muita gente comentou isso, né? Que, assim, o Davi teve essa coisa aí de... Teve uma certa facilidade ali e tal. Por parte da produção. Mas, assim, o lance aqui é meio inegável, né? Que o cara foi... Foi bom, né? Mesmo, obviamente, né? Rolou ajuda ali e tal, né? Mas, acho que... No fim das contas, não tira tanto mérito, assim, né? Tipo, é aquela coisa, né? Pô, a gente sabe que o juiz vai prejudicar o nosso time, assim. Mas, então, você tem que ganhar na bola ali, né? Você vai, né? Torcer pro Santos é isso, galera. Eu torço pro Santos, eu sei como é que é. Sempre vai ser prejudicado, né? Ah, vai reclamar que, pô, não foi pênalti, não sei o quê. Não vai reclamar nada, velho. Ganha na bola. Ganha na bola. Porque já vai ser prejudicado. Então, é isso. Aqui, achei. Caralho, achei a porra da Thames, velho. Caralho. Alguém avisou aqui no chat. Mas você mandou outra, na verdade. Não, não. Eu mandei outra, mas é porque essa também é muito boa, né? Mas eu achei aqui, ó. Vou botar outra depois aqui, que essa outra é foda, velho. Eu achei, cara. Olha essa thumb, rapaziada. Olha essa thumb, né? Gente, será que alguém consegue acreditar, Silvio? Ah, porra, eu tenho certeza absoluta que sim, velho. Não, porra, não é possível. Porra, tá na tela também, né, velho. Mano, não é possível que alguém acredite nisso. Tipo assim, velho. Tadeu faz prova de surpresa e Davi vence. Ganhou 120 milhões, né? Gente, é 120 milhões. Será que as pessoas conseguem imaginar o que é 120 milhões, gente? Tipo assim, os caras estão se matando por 3 milhões de reais, que já é muita grana. Já é muita grana, né? Assim, cara, imagina a Globo, ela chega e sorteia, né? Você ganhou uma prova, tá aqui o seu prêmio, né? 120 milhões, né? É maior do que um prêmio do que um programa, velho. Caralho, velho. Não é possível, velho. É maior que todos os prêmios somados até hoje, né? De todos os... A história do Big Brother. Tipo, desde o Kleber Bambam até hoje, assim, né? Tipo, porra, velho. Mano, eu acho que se somar todos os prêmios do programa, né? Assim, contando com tudo. Contando com tudo, né? Contando com prova do anjo, prova do líder, né? Mano, não chega a 120 milhões, velho. Pelo amor de Deus, né? Mano, olha... É arte, né, essa Thammy, né? Olha a cara do Davi, assim, né? É uma seta apontando pra uma mão cheia de dólares, assim, né? Cara, que porra é essa, velho? Porra, velho, não dá, né? Não dá, não dá. Eu vou botar a outra Thammy que você mandou. Põe a outra. Porque, pô, essa tá arte também, né? Então, pô, é muito foda, né? Pegaram uma imagem do The Voice, né? Eu vou fazer assim, né? Tipo... Sai pra lá, sua doida. Caralho, velho. Mas, ó, mas em defesa do canal que fez essa Thammy aí, o... Como é que fala? O Lulu Santos pediu pra Beatriz não pular nele, né? Falou pra tomar cuidado. A própria Beatriz comentou isso. Ele falou isso? É, tipo assim, ele falou, cuidado na hora de pular, tá ligado? Na hora do show ele falou? É, acho que foi na hora que ele desceu, né? Que os artistas descem lá pro meio, né? E aí aconteceu isso. Pô, é um senhor de idade, né, velho? É um... Quantos anos tem o Lulu Santos, né? Deixa eu confirmar aqui. Lulu Santos. É um homem de idade já, né, porra? 70 anos, cravado. É, então... Pô, 70 anos, né? Não dá pra derrubar o Lulu assim, velho. Olha, isso não é cravado porque ele vai fazer aniversário no dia 4 de maio, né? Então ele tem 69, né? Mas vai fazer 70, né? Pô, 70 anos é muita coisa, né? Ai, caralho. Porra. Bom demais, velho. Alan Capistrano mandou aqui, ó, Matheus. O maior vencedor de todos os tempos é o nosso eterno Arthur Pãozinho. Entrou cancelado e saiu campeão. Pode ser, pode ser, pode ser, Sônia Abrão, pode ser. Mark Ribeiro, BBB Stats ao vivo. Bia demorou 4 minutos e 54 para levantar do sofá. 7 minutos e 26 para tomar a primeira chamada do Tadeu. 8 minutos e 23 para tomar a segunda chamada do Tadeu. e 8 minutos e 49 para fechar a porta da casa, velho. Incrível. Mark, muito obrigado por esses dados tão importantes. Ela tomou duas chamadas do Tadeu, velho. Eu só lembro de uma, Sônia. É, eu só lembro de uma também. Só se foi da mesma fala, né? A Sheila lá comentou que o Tadeu se formou na escola Vini de quedas, né? Verdade, velho. Foi linda aquela queda, velho. Bianca Menegaço. Valeu, Bianca. Será que a Beatriz está achando que ela está saindo igual ao Gil? Tipo, saindo amada pra caramba, que o Brasil está achando injusto. Mandei um superchat em branco antes por engano. Valeu, Bianca, de qualquer jeito aí pelo superchat, né? Cara, eu não sei, eu não sei. Eu não vi aqui até... Eu estou acompanhando aqui o papo do Eliminado, né? Pelo Dantinhas, enfim. Até agora não apareceu a... Ela vendo as porcentagens, né? De eliminação aqui. Pelo menos pra mim, eu não vi aqui. Bom, o Gil do Vigor não foi eliminado com 82% dos votos, né? Ah, não. Ela viu aqui, faz 20 minutos. Eu vou até mandar a imagem pro Ciro aí, pra mostrar a cara que ela fez, Ciro. Quando ela viu a porcentagem dela. Só porque Beatriz, ela teve a quarta maior porcentagem de eliminação dessa edição, hein, Ciro? Quarta maior? A quarta maior. Ela só ficou atrás da Lady Ellen, da Raquel e do Marcos Vinicius. Caramba, eu achei que tinha sido até maior de alguns desses aí, velho. Não, não. Eu fiquei em dúvida se ela ia abater o Marcos, né? Porque o Marcos foi bastante, mas aí ela ficou 2% a menos. Pô, tá muito arte esse print, né? Com a cara dela ali, velho. E ela falou as seguintes frases, Ciro. Foi bastante. Bastante gente. Foi isso que ela falou. Simplesmente Juninho ali, a menor porcentagem de todas, né? O homem mais injustiçado do Brasil. Ela descobriu que ela tá com quantos seguidores? 4 milhões, né? 4,2. Tava com mais, né? Tava com mais. Isso não falaram pra ela. É, então será que não falaram isso pra ela? Ó, Xande de Pilares mandou recado pra ela. Aí mostrou aqui os seguidores... Mostrou os seguidores famosos que seguem ela. Gostou da lista de famosos? Gostei. Tem três dessa lista que me seguem também aí. Aqui tem dois. Tem dois. Tem dois no Twitter, pelo menos. Tem dois que me seguem aí. Duas. Duas que me seguem. Vou falar pra vocês tentarem adivinhar quem são aí. Um é o Silveiro. É o Silveiro, Júlio do Vigoro e a Tata Werneck, velho. Paulo Zanella aqui. Duas descobertas por causa do BBB. O Marquito é padrinho dos sósias do Brasil e o trailer do Coringa 2. Obrigado, o Brasil que deu certo. Ok. Ok. Valeu, Paulo. Obrigado. Não, desculpa. É que eu vi uma piada muito ruim do Ed Gama aqui. Por isso que eu fiquei sem essa... Eu fiquei com essa reação aqui. Pedro Paraíso. Em que lugar da história do BBB está Beatriz? Pergunta muito profunda, né? Para uma eliminação tão recente, velho. Cara, eu acho que... Eu acho que ela vai entrar na história dos personagens pitorescos, assim, sabe? Aqueles caras que a gente vai lembrar. Ah, tipo assim, se tiver um participante tão chato quanto ela, nas próximas edições, a partir de hoje ela virou parâmetro, né? Ela virou parâmetro. Tipo assim, Ah, será que o Gilson, né? Do BBB 25 é tão chato quanto a Beatriz? Vai ser tipo isso, assim. Vai ser tipo isso. O Gilson. É, não. Eu acabei de inventar um nome. O Gilberto, né? O Gilberto Nogueira Jr. O Gilberto Nogueira, né? Eduardo Guedes. Pô, o Edu Guedes aqui, né? O que acharam do Tadeu copiando o discurso do Tiago para o Gil? Cara, se ele copiou mesmo, eu acho que foi uma cópia muito mal feita, né? Eu acho que se você vai copiar alguma coisa, você faz bem feito, pelo menos. Pô, eu achei péssimo esse discurso. Não é memorável. Não foi nada memorável, assim. Aquele do Gil foi memorável, né? Não, pô, pra caralho, né? Eu tô rindo o comentário da Killer Bia aqui, né? Que era o Alane em terceiro lugar, dando o prêmio para o Juninho como indenização. Somos a favor, Killer Bia. A gente só não é tão a favor assim, porque a gente sabe que a Alane, ela gosta muito do Brasil que deu certo, mas a equipe dela não, né? A equipe dela não. A equipe dela parou de seguir a gente depois que a gente ficou aloprando a Alane aqui nas lives. Mas a Alane vai voltar a seguir assim que ela sair da casa, velho. Sim, 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 pô. Ela vai fazer isso. Carlos Alberto aqui mandou, ó, primeiro merchan da Bia será do Pit Stop Sushi. Porra, tá contratado, velho. Tá contratado. Mariah. Obrigado, Mariah. Curiosidade. Beatriz foi eliminada, faltando 127 horas para a grande final do BBB. Fonte Gina Indelicada. Pô, que é isso, Mariah? Ótima fonte. A Gina Indelicada provavelmente só repostou o post que a gente mostrou aqui no começo da live, né? Ah, eu confio na Gina Indelicada. Funcionária da Globo, né? Não tem como duvidar aí. Ulisses aqui. Valeu, Ulisses. Tadeu é o famoso apresentador socafofo. Péssimo. É, o Seven Silent Stars aqui mandou. Beatriz entra para a categoria de participante que nunca mais queremos ver na vida? Ah, com certeza. Assim, cara, a gente precisa admitir que acompanhar um personagem como a Beatriz num reality é uma coisa única, né? Você acha que vai ter um outro participante tão xarope quanto ela nas próximas edições, Ciro? Cara, é complicado, né? É complicado manter esse nível, porque é um nível ali de energia que não é todo mundo que tem, primeiramente, e segundo, que não deu certo. Ela foi eliminada. Então, assim, teoricamente, não deu certo. Se o plano dela era vencer o Big Brother e tal, não rolou, né? Ah, então eu acho que... Putz, sei lá, eu acho que não, né? Acho que é um... Putz, a pessoa tem que ser, né? Não sei, velho. Eu acho que, assim como o Gil do Vigor, eu acho que a Beatriz, ela é uma participante única, né? Eu acho que vai ser muito difícil aparecer um... Vamos torcer pra que sim, né? Um xarope desse porte aí. É, mas é isso, assim. Eu acho que como é uma parada que não deu certo, ainda bem, né? Ainda bem. Acho que isso... Ainda bem. Isso dá uma livra um pouco. O Rafael Augusto falou que a Lani precisa bater o mindinho do pé pra chorar, né? É uma boa estratégia essa, velho. Ela forçou bastante o choro hoje. Ela apertou muito o outro. Eu queria ler esse superchat pra você aqui do Riefer, né? Era isso que eu tava rindo uma hora aqui atrás. Desabafo sobre a concorrência de vocês. Chico Barney tá numa linha tênue entre o Bate e a Publi. Em todo o tweet dele sobre o BBB. Tudo é incrível, tudo é fantástico. Tudo é extraordinário. They unfollow. Caramba. Ô, Riefer, que isso? Eu acho que você não entendeu um pouco da pós-ironia do Chico Barney existente ali, né? Mas ele realmente gostou bastante dessa edição. Isso é fato, né? Nosso amigo, ele gostou bastante. Pra ele, essa edição, inclusive, é melhor do que a do 21, né? Ele já declarou isso. E eu acredito que até em certos pontos eu concordo com ele, né? Assim, é que o 21 tinha uma gama de personagens muito melhores, né? Mas, assim, o 21 não teve uma reta final tão boa quanto essa, né? Assim, eu acho que são coisas a se considerarem, né? E essa foi a primeira edição que não teve nenhum participante eliminado por um crime, né? Teve a Vanessa Camargo ali, mas a Vanessa Camargo, teoricamente, não prometeu crimes gigantescos iguais em edições anteriores, né? Mas, mas... São coisas a se considerar. Mas volta a seguir ele, Riefer. O Chico é bom. Foi a primeira edição, inclusive, que o Chico Barney errou, né? O vencedor aí, que ele tinha apostado na Bia do Brás, né? Como vencedor também, né? Ele, não, ele postou no Instagram e falou que é um print fake. Ele falou que foi fake isso aí. E ele pediu, inclusive, pra denunciar quem tava divulgando esse print aí, Ciro. O foda é que acho que quando ele apostou não tinha nem os puxadinhos na casa, né? Eu acho que foi no primeiro dia, literalmente, né? É, então, ou seja, o Davi não tinha entrado ainda no programa. Eu achei muito bom que hoje tava tendo aquele quadro de humor lá, né? Com os famosos ali. E aí teve uma pergunta, né? Quais eram os puxadinhos homens? E aí, se eu não me engano, acho que foi a Mari, né? Mari Gonzalez, né? Pra ela que caiu essa pergunta. E o primeiro nome que ela lembrou foi Juninho, né? Eterno Juninho, velho. Inesquecível. Nosso amigo Juninho, né? Nosso amigo Juninho, inclusive. Paulo Zanella, que comentou, ó. O peão já tá puto de participar de uma dinâmica em grupo. Aí vem a Bia do Brasil. Eu peço a conta. Eu acho que foi em relação àquele comentário, né? De levar a Bia pra empresa, né? Ah, sim, sim. Sim, sim. É, pô, o Tadeu falando lá do... Ah, eu quero você como uma pessoa que incentiva a minha equipe. Pô, vai cagar, né, velho? Anderson Ribeiro aqui. Valeu, Anderson. Já pedindo a cobertura completa do novo programa da Bia nos moldes do Casa Cali, mano. É o Brasil do Brasil pelo Brasil. Ô, Ciro, você acha que vem aí alguma coisa pra Bia dentro da Rede Globo? Ah, cara, eu acho que não, velho. Eu, sinceramente, assim, eu acho que foi um personagem muito com cara de BBB, assim, só, sabe? Acho que era uma coisa que, pô, sei lá, né? Fora que, pô, tem uma rejeição bem grande aí, né? Ela saiu com 82% dos votos, né? Pô, assim, acho que tem que considerar isso, né? A Rafa Kalimann não saiu com toda essa porcentagem, né? A Rafa Kalimann quase ganhou o programa, ela quase ganhou o programa. A Rafa Kalimann foi pra final, né? É, deixa eu pegar aqui até a porcentagem pra ver. Ela quase ganhou, velho. A Thelma foi 44%, a Rafa Kalimann foi 34%. Caralho, foi perto, velho. Dez porcento, velho, foi perto. Mano. Caralho. Caralho, velho. A vencedora do BBB é Rafa Kalimann, né? Porra, imagina falar isso hoje. Meu Deus. Aliás, eu vi a Rafa Kalimann na novela, é sacanagem, hein, velho. Não tô acompanhando essa novela, não consigo opinar, velho. Eu vi uma cena um dia, assim, cara, puta, é muito ruim, gente. Muito ruim, cara, é complicado, viu? Mas o Renato Lucas lembrou de uma coisa importante aqui, Ciro. A Jade Picon saiu rejeitada e mesmo assim ganhou um papel em uma novela, hein? Ah, mas eu acho que mesmo a rejeição da Jade Picon era diferente, né? Primeiramente que é um perfil completamente diferente, né? A Jade Picon já era uma pessoa famosa, né, quando entrou. Ela já era camarote, né? Ela já tem todo um preparo ali pra ser uma pessoa famosa, né? A Beatriz do Brás entrou com uma estratégia ali, né, fazer essa coisa, esse personagem aí meio comédia e tal, né? Não sei, cara, pode... Sei lá, acho que ela vai fazer umas coisas aí, claro, né? Mas eu não vou acompanhar, velho. Se vocês quiserem acompanhar aí, o problema é de vocês. O BBB já foi demais pra mim. Danilo Borges aqui, valeu, Danilo. Brasil do Brasil, quero você na minha empresa pra motivar a equipe. Tenho uma clínica psiquiátrica. Aí, né? Aí. A Bianca Menegaço aqui mandou mais um superchat. Valeu, Bianca. Se a Bia fosse minha chefe, eu ia exigir adicional por insalubridade, velho. Porra, é... Imagina. Esse discurso do Tadeu aí, puta que pariu, né, velho? Meu Deus, velho. Olha aí, velho. Valmor Salgado aqui, grande Valmor Salgado, né? Um grande abraço aí. Olá, jovens. Finalmente eu consegui pegar a live na hora da live. Mas assisto sempre no dia seguinte. Abraços. Os senhores estão sagazes demais nos comentários. Parabéns. Muito obrigado. Valeu, Valmor. Belo nome. Grande Valmorzão aí, né? Grande Valmorzão. Jurídico William Bigode. O Valmor trabalha numa das maiores emissoras do Brasil aí, né? Jurídico William Bigode. Se o canal patrocinasse o BBB, a prova do líder seria tentar gastar R$127,00 em compras na lojinha. Ciro, acha que vamos amassar o Pai Sandu na Série B? E aí, Ciro? Cara, eu não sei se vai amassar, mas eu estarei lá, velho. Estarei lá, estarei lá. Pode acompanhar aí. Eu vou na Vila Belmiro aí várias vezes, velho. Estarei lá. Estarei na Série B. Série B é tudo de bom, velho. Demais. É charmosa. Charmosa. Charmosa, pô. É legal, né? Vamos jogar contra o Amazonas aí. Pô, foda. Caravana pra lá, hein? Porra. Eu espero os caras virem pra Vila aí. Mais fácil, né? Encontro do Brasil que deu certo no estádio do Amazonas, né? Em breve, em breve. João Vitor Campos dos Reis. Ô, vocês não acham que a Bia precisa de psicóloga, psiquiatra? Tadeu falando da pedra a ser lapidada, apesar do Célio Helena. Me fez pensar nisso. Ah, engajamento artificial sem ser orgânico. Flop. Cara, sobre psicóloga, psiquiatra aí, tipo, assim, não vou diagnosticar nada aqui, né? Não sou um profissional da área. A gente nem tem capacidade pra falar nisso, né? Mas acho que tudo que a gente já falou aqui na live já veio que dá a nossa opinião aqui, né? Que nem ele falou do Célio Helena, né? O Célio Helena é a escola de atores aí que uma galera famosa fez e tal, né? É, eu, assim, o único conselho que eu posso dar pra Beatriz na vida dela é que ela, talvez, ela precise trabalhar melhor essa questão das pessoas discordando dela, né? Assim, pô, se toda vez que uma pessoa discorda dela, ela fica desse jeito aí, então, rapaz, sai de baixo, né, Círio? É, é isso, né? Bom, aí está respondida a pergunta. Bruno Gonçalves, valeu, Bruno. Amaria torturar Bia com o trailer do Silvio em Looping? Eu acho que ela vai amar esse trailer, velho, né? Ela vai ficar... Ela vai falar, ah, é o Rodrigo Parno, né? Você quer... Cara, o Silvio Santos, ele salvou mesmo o sequestrador ali do tiro, né? Caralho, muito foda, velho. Ok. Tiago Toledo, o slogan da Sul-Americana é a grande conquista. Que jogo maldito que eu presenciei hoje no Mineirão. Volta pra casa do BBB, Michel Pecinha, pé frio. Rapaz, o Cruzeiro estava ganhando de 3x0, Círio, pra quem não estava sabendo. Estava 3x0 pro Cruzeiro. O Cruzeiro tomou um empate. É brincadeira uma porra dessa. É brincadeira, né? Eu não sabia que o slogan da Sul-Americana era a grande conquista, né? Pô, muito foda isso, velho. A Record podia fechar uma parceria aí, né? Com a Sul-Americana. Jana M, aqui, mandou um superchat pra falar. A única coisa boa do BBB são as lives do Brasil que deu certo. Muito obrigado, Jana. Obrigado, Jana. Um beijo. Mandou 2 euros, né? Que corresponde a 57 mil reais atualmente. Porra, só alegria, velho. Felipe Gomes da Costa. Existe algum cenário favorável nesse top 3 para o alegre de ser o campeão? Sim, o Davi, ele quebrar o braço dele nessa prova. O Davi ser expulso, né? É, o Davi, ele, sei lá, escorregar e ser internado no hospital, né? É a única coisa que... E mesmo assim o Boninho vai falar, gente, põe uma câmera no Davi lá no hospital, né? Lá no quarto dele, né? Aí o Davi vai estar lá, né? Oxi. E ele falou pra Beatriz, né? Oxi. Esse hoje foi foda, velho. Ah, eu vou sair aqui na brincadeira. Ninguém toca bola pra mim. Oxi. Se o Davi ganhar 120 milhões e sair do programa, né? Aí, de repente, pode acontecer. Caralho, velho. Mano, do jeito que o Boninho é, realmente, né? Davi, é que nem o quando... Quem foi que aconteceu mesmo? Foi o Caio Caloteiro e o Arthur, né? Que colocaram um óculos nele, aí levaram pro hospital, né? Colocaram um óculos escuro e um bagulho na cabeça. Você não lembra disso? Teve um participante que aconteceu alguma coisa com ele, que foi com o Arthur Piccoli, né? O que que aconteceu com ele? Ele quebrou o ombro, né? Alguma coisa, assim. Ele deslocou, aí ele teve que sair da casa. Aí colocaram um óculos nele e um bagulho pra ele não ouvir. Caralho, eu lembrava disso, velho. Aí ele ficou, tipo, ele colocou no hospital com isso. O jeito que o Boninho é, né? Davi está internado. Aí uma câmera lá no Davi, né? Davi, você ganhou 120 milhões de reais, né? Na prova do hospital. Caralho, tipo assim, ele foi levado pro hospital, é isso? É, ele foi levado, tipo, pra... Eu acho que foi naquela prova, Ciro. Você se lembra? Que um monte de gente se machucou na prova. O Caio Caloteiro quebrou o pé lá. É, eu acho que na hora que ele escorregou, é, da areia. Eu acho que o Arthur, ele deslocou o ombro. Alguma merda, assim. E aí ele teve que... Faz falta esse tipo de prova. Caralho. Pô, é. O cara quebrou o braço na prova, né? Simplesmente. Pô, pode crer. Agora eu tô... Cara, esse BBB foi tão icônico, que é tanto momento, assim, que isso daí eu nem lembrava, pra ter ideia, né? Pô, é verdade. Agora tá me vindo. Tá vindo aqui, né? Tá voltando aqui. Real, velho. Porra, caralho. Eu nem lembrava disso, velho. Foda. Foda. O jurídico William Bigode, aqui, empolgadíssimo, né? Diretamente de Dourados, aí, mandando mais um superchat. Hoje, meu pai simplesmente disse. Davi me lembra o Vinícius Júnior, jogando pelo Real Madrid. Muita vontade. Puta sabedoria desbalanceada do coroa. Porra, cara. Foda esse comentário. Paulo Zanella. Algum dia rola um encontro do Brasil que deu certo no Sul? Cara, rola... Em breve vai rolar vários aí, Paulo. É que, por enquanto, só teve em Santos e em São Paulo, né? Tipo... Mas em breve a gente vai sair daqui. Pra não falar que não teve, há muito tempo atrás a gente fez um no Rio, né? Sim. Só que a gente tava a trabalho no Rio de Janeiro. E aí a gente combinou com a galera do Rio. É, e o canal não era o que é hoje. Não tinha live ainda, né? Era um outro momento, assim, né? E aí colou uma galera, colou uma galerinha no bar ali. Era um bar muito foda, né? Era um bar do peixe, né? Eu lembro até hoje o nome. Que era bem próximo do local onde nós estávamos hospedados, né? Sim. Não, mas depois eu dei um rolê com a galera ali. Fui pra Lapa e tal. Foi foda, foi foda. Mas aí foi um encontro de menor número, assim, né? Foi uma coisa mais... Ó, galera, tamo aqui nesse bar, cola aí, né? Foi meu isso, velho. É... A Bi do Tube aqui, ó. Grande Bi aí, né? Que cola nos encontros, inclusive. Ano que vem só vai ter surtado no BBB. Um monte de Davi e Bi é só personagem. Vai ser louco. Será? O foda é que vai ser em dupla, né? Tem a parada da dupla que eu acho que vai bagunçar também isso daí. Eu acho que... Qualquer previsão sobre o ano que vem, eu acho que é inútil. Porque essa parada da dupla vai ser meio... Vai mudar muita coisa aí, viu? Tem isso mesmo, né? Tem isso mesmo. Talvez possa, assim, ter uma cota de xarope. Mas eu não acho que vão ser tanto. É... Eu não sei. Porque é isso, né? Também, porra... Cara, não dá pra repetir personagem, assim. Cada BBB é um, né? Pô, a Amandinha ganhou ano passado, tá ligado? Olha a diferença, né? Teoricamente, assim, todo mundo nessa edição entraria deitado, né? Ficaria lá o dia inteiro sem fazer nada, assim, sabe? E não foi bem assim, né? Tipo, foi bem diferente, né? Eu não sei. Eu não sei se essa teoria do... De quem vence ou quem chega mais longe na edição seguinte, ela se aplica muito, assim, né? Guilherme Cota, que mandou, ó... Boa noite, Círio e Matheus. Bom dia pra mim amanhã. Bom dia. Bom dia pra você que tá acordando. Eu não entendi esse comentário. Ele mandou uma marcação aqui, praticamente, pra quando ele acordar, ele continuar a live dali. Basicamente é isso. Bom dia pra ele. Bom dia, Guilherme. Jurídico William Bigode. Quando teremos encontro em Dourados, né? Os guris do Brasil que deu certo com muito churrasco e sorvete e frutos de Goiás. Não, o jurídico William Bigode, o meu sonho é aparecer numa hora, tipo assim, totalmente aleatória, aí na região onde você mora e você está fazendo um churrasco, assim, porque, porra, eu ainda estou muito impressionado com esse cara fazendo um churrasco duas horas da manhã. Assim, isso é algo muito marcante na minha vida, assim. Não, acho que isso, só esse fato, né, esse dado aí, já me deixa completamente maluco pra fazer um encontro em Dourados, né? Pô, um lugar onde todo dia é dia, né? Cara, assim, graças ao jurídico jogador William Bigode, na minha cabeça, eu já tenho a visão estereotipada que todos os moradores de Dourados, eles ficam fazendo churrasco em horas aleatórias, assim. Assim, porra, pô, são 7h15 da manhã, vamos fazer um churrasco, né? Aí pá, a gente, puta, pra mim, todo morador de Dourados faz churrasco a qualquer momento, Silvio. É isso, em breve estaremos em Dourados. Paulo Zanella aqui, é, eu não estou preso aqui com vocês, vocês estão presos comigo, né? Simplesmente frases de Beatriz do Brás, né? Leonardo Gaudio, ele trouxe uma informação que eu não estava sabendo aqui, ó. Vocês viram que o Rodriguinho tatuou um gnomo que parece o Lula, dando o dedo do meio? Pô, não vi isso, velho. Caralho, sério, peraí. Não chegou a mim essa notícia aí, né? Pô, um gnomo que parece o Lula, né? Ele botou entre parênteses ali, velho. Eu gosto muito quando essas notícias, elas não chegam em mim, isso significa que está dando tudo certo na minha vida, assim, tipo, pô, um ex-participante. Pô, eu vou te mandar a imagem aqui. É que, pô, o Rodriguinho eu queria saber, né? Rodriguinho é o... Ele, na verdade, ele fez... Cada um fez uma tatuagem, né? Eu estou vendo aqui, a Globo fez uma matéria. É, eu te mandei uma imagem aí que a gente vai deixar para o final, velho. O Pizani, ele fez uma tatuagem de uma câmera de circuito escrito 24 horas. Acabei de descobrir isso também, tá? E ele fez um... O Rodriguinho, além da tatuagem do gnomo, ele fez uma tatuagem do robô do Big Brothers. Caralho. Acabei de ver, mas eu vou te mandar especificamente. A tatuagem do gnomo que parece o presidente Lula, aí, teoricamente. Eu achei que você ia falar que ele tatuou a pitel também, né? Tipo, no peito, assim, tá ligado? Seria foda, né? Pô, mas aí eu estava abrindo aqui as imagens que o Matheus me mandou. Aí, tipo, tinha simplesmente essa imagem aqui, né? Tipo, simplesmente mandou sem falar nada, né? Apenas essa imagem, né? Não reaja, né? Não reaja. Essa imagem ia ser o assunto final da live, mas a gente pode... Vamos, vamos, vamos guardar, vamos guardar, vamos guardar, então. Vamos ler mais alguns superchats aqui. Vladimir de Assis comentou. O YouTube Music é muito melhor do que o Spotify. Qualquer coisa é melhor que o Spotify. André Almeida. Valeu, André. Caralho, a Alane está surtando na prova. Faz meia hora que está falando sozinha entre as várias músicas que está cantando de carimbó e do Pará. Do tipo David Goggins, que prova maravilhosa. Essa chuva é igual ao de Belém. Curingou de vez. Graças a Deus. É isso que a gente precisa. De gente xarope dentro da casa. É. É, a única chance é ela vencer, velho. Rodrigo Oliveira comentou aqui que ser seguido pela Giovanna e o Ben, que já é um sinal que você não foi bem no programa, né? Ótimo ponto, Rodrigo. É um ponto interessante. Verdade, velho. Vitor Henrique perguntou. Acham que a Beatriz vai fazer publi do Tigrinho? Eu acho que ela não. Ela não. A gente leu uma matéria falando que ela já tinha, teoricamente, fechado três contratos aí, né? Pô, ela divulgar Tigrinho seria uma burrice muito grande, né? Teoricamente aí. Vamos ver, né? Vamos ver. Vitor Henrique comentou aqui também. Pra mim, o 24 teve uma química melhor do que o 21, mas o 21 tinha personagens individualmente melhores. O Massumi comparou o 20 e o 21 assim. É um ponto interessante, eu acho também, né? Eu acho também os personagens do 21 mais carismáticos, né? Não, sim. É assim, eu acho que, que nem a gente falou, né? Essa edição, querendo ou não, ela teve três personagens muito bons. E quando eu digo muito bom, tô falando assim, pro jogo como um todo, né? Que foi Beatriz, que foi Davi e que foi Fernanda. Que foram os três que se destacaram dentro da casa. O restante ali tinha o seu charme, etc. Tinha gente que era boa, tinha gente que... Ah, né? Foi crescendo e tal ao longo do programa. Mas o 21, ele tinha personagens melhores, né? O 21, ele tinha gente que entregava mais. O Gil, a Juliette, o Fiuk, o Arthur, né? O Arthur Piccoli. Teve mais gente interessante, né? Pô, o Projota, Carol Conká, Lumena. Olha, já falei, sei lá, seis, sete pessoas aqui, né? Então, teve mais gente interessante, né? De acompanhar. É, acho que é isso, sim. Em questão dessa parada da química aí, eu acho que... Não sei, às vezes precisa de um pouco de tempo pra avaliar com um pouco mais de frieza, assim, né? A gente tá muito no calor do momento ainda. Mas eu acho que é uma boa edição, assim, né? Vai entrar entre as melhores, sim, né? Tá na tela aí um gnomo, né? E aí, Círio, dá um close no gnomo aí. Corta o Rodriguinho aí pra gente mostrar pro público se parece ou não com o presidente Lula aí, Círio. Cara, pior é que parece mesmo, velho. A produção tá rindo aqui. Achou, amor? Pô, deixa eu aumentar ainda mais aqui, velho. Achou parecido com o presidente Lula? Ela falou que sim pra caralho. Porra, ela tem que colocar nas flash tattoos aí, né? na produção, botar uma igual a essa, né? O Círio pediu pra você colocar essa tatuagem no flash tattoo. A produção deu risada aqui. Falou que tem que pôr assim. Caralho, porra, muito foda, né? Aí o Rodriguinho, né? O maior lulista do Brasil, né? Pô, cara. Bom demais, velho. Tainá Ferreira. Valeu, Tainá. E a Bia fazendo VT, cantando louvor, ajoelhada na sala hoje. Um pé na igreja e outro no CAPS. Não, assim, pô, eu queria comentar, né? Que a Bia do Braz, ela é evangélica, né? E ela tava com uma imagem de uma santa na mão, né? Ali no meio da eliminação dela, né? Vai entender, né, Círio? Ela só pegou essa santa hoje, né? Inclusive, não vi antes, né? Eu acho que era uma santa da Alane. Pelo que eu entendi. Pelo que eu entendi, era da Alane aquilo ali. E aí ela pegou, né? No momento de Ferreira. E a camisa do Círio de Nazaré. E a camisa do Círio de Nazaré. Jurídico William Bigode, que também mandou. Cigarro paraguaio e apostas proporcionam a mágica do churrasco. Olha aí, Círio, bomba, bomba, bomba. Matheus acabou de sair da prova vomitando, hein? Caralho, velho. Porra, agora é Davi vencedor, né? Não tem como, velho. É sério? É sério? O produção perguntou, é sério? Foi alguém que comentou no chat pra zoar a gente, né? Não, o Matheus tá vomitando aqui. Tá passando mal e vomitando. Você viu a imagem? Eu acabei de ver na TV Tube. Matheus saiu vomitando da prova e, nesse momento, você tá sendo encaminhado para o cemitério, galera. E prejudica a Davi na prova, né? Parece alguma coisa, assim. Pô, mas coitado. Ó, Círio, vamos trazer aqui, hein? Será que Matheus passou mal por conta dele ter comido os Nargets de tarde? Parabéns, Seara, hein? Olha o que você fez, hein? Olha o que você fez. Eu avisei, galera, segui. Vamos pegar o corte que eu falei no começo da live. Toda a história aqui do dia do Sozinha do Messi pra falar isso. Porra, Matheus foi eliminado por causa dos Nuggets da Seara aí. Ele tem quantos anos, o Matheus Alegretti? Ele já tá nos 30? Porra, não, peraí. Não, ele é jovem. Não, mas o Davi é mais jovem. O Davi é muito jovem. O Davi pode comer fritura à vontade, não tem problema. Não, o Alegretti tem 27 anos. Não, o 27 é jovem, é bem jovem. É jovem, é jovem. É jovem. Vomitou os Nargets da Seara, hein? Vomitou, hein? Olha aí, né? Seara não é inocente, né? Vomitando os Nargets da... Como que é aquele print, né? Adoro comer Nargets com mimosa, né? Com frangerida, sei lá, não lembro agora. Mano, caralho. O cara tá muito mal, velho. Caralho. Eu vou te botar uma imagem. Ele nem ficou tanto tempo, teoricamente, né? Pô, a gente ainda tá em live, tá ligado? E o cara já saiu da prova, né? É, então, porque a prova... Sei lá, não deu duas horas de prova, né? Não, a gente tá aqui na live, porra... Bom, se bem que a gente já tá na live há um tempo, né? Já quase duas horas de live aqui, velho. Hoje a live tá boa, pô. Hoje a live tá boa, né? Amanhã não tem live, então... Então hoje a galera tem um chorinho aí, né? É, a gente tá dando muita risada hoje. Tá ótimo aqui. Porra, tá a imagem aqui na tela, né? Caralho, imagens fortes, velho. Mas não girava, né? Não girava, né? Tinha umas coisas de cair água ali, né? Não, beleza, mas não girava, né? Eles não ficavam rodando, né? Não reparei, velho. Não sei, velho. Eu acho que não. Petisco premiado. Tá aí, ó. Tá aí, né? Isso que dá o rodízio de petisco, galera. Fica aí, né? Foi assim que eu fiquei, velho. Não, eu até comentei com a produção aqui. Alguém, durante o VT ali, né? Falou... Nossa, que delícia, né? Esse frango aqui. Pô, pelo amor de Deus, né, gente? Quem é que chegou e já falou na vida, né? Nossa! Que delícia, né? Esse frango semi-congelado aqui na Seara, né? Ah, não. O pessoal tá falando que eles estavam rodando, hein? Girava. A galera falou aqui que girava, assim. O Ronaldo perguntou o que ele vomitou, né? A gente não sabe, Ronaldo. Mas ele vomitou Nargets. Tenho certeza que um Nargets saiu ali, hein, meu? Caralho. Caralho. Simplesmente Seara, velho. Parabéns, aí, meu. Mano, sério. Aqueles copinhos cheios de fritura. Mano, é a cara de dar merda aquilo, velho. Aquilo ali, velho. Quando eu olhei aquilo, já me deu uma gastura ali, assim. Mano, puta que pariu. Olha esse tanto de fritura. Não era só Nuggets. Tinha batata frita também. Tinha um monte de coisa ali, velho. Porra. Tava tipo... Cara, tava tipo rodízio de petisco do dia do Sosa do Messi. Só não tinha frango a passarinho ali, né? Sosa do Messi ficou bem. Frango a passarinho ficou dever, né? O Sosa do Messi ficou bem no dia seguinte, né? Também tava de boa, né? Ó, vou trazer uma imagem aqui pra você, Ciro. Uma imagem forte aqui, ó. O que causou aí o... O Alegrete vomitando aí, ó. Tá aí, ó. O pessoal puxou. Puxou na internet aí. Mandou um abraço pro Juliano Aires. Que me mandou essa imagem aí no... No... No Twitter aí. Tá aí, gente, ó. Ó, comer fritura... Comer fritura antes da prova não faz bem, hein? Não faz bem aí, hein? Porra. Coitado do cara, hein, meu? Tá aí. Tá aí o responsável na tela, né? Fica aí, né? Certeza que a avó do Alegrete deve ter falado lá na casa dela agora, né? Bem feito, né? Quem manda ficar comendo fritura, né? Se tivesse comido arroz... Bar, né? Bar, arroz... Feijão... Uma carne... Um assado... Tivesse comido isso ao invés de Nargets... Mas falando sério agora, Matheus... O Alegrete já está no paredão, então, agora, né? Tipo, já temos o primeiro participante aí. Ele vai pra final de qualquer jeito, né? Acho que no paredão estará ou o Alane ou o Isabelle. Eu acho que qualquer uma das duas que tiver aí vai ser a eliminada, né? Cara, assim, Ciro, é... É, realmente, a única chance da Alane não... De ir para a final é... É vencer na prova, cara. Não existe... Não existe outra coisa. Sim... Mas vamos supor que a Alane ganha. Aí o paredão é Isabelle, Davi e Alegrete, né? Aí, talvez, a gente tenha que fazer uma live no domingo. E aí vai ser um paredão interessante, cara. Eu acho que a Isabelle sai com uma facilidade, sim, viu? Você acha? Acho que sim, acho que sim. Acho que sim. A galera não gosta dela, né? A galera está jogando ela para a final porque ela está do lado do Davi ali. Mas se for ver... Porra, ela tem uma rejeição bem grande também por ser planta, né? Todo mundo zoa ela por ser planta, né? É um bagulho meio... É, eu acho que a Isabelle sai aí. Até dá para cravar, assim. Acho que o Alegrete está mais tranquilo aí, velho. Gaia, que comentou... Alane caga ao vivo. Urgente. Alane solta um toroço lá no meio da prova. Voltando aqui ao superchat do jurídico William Biguade, Matheus, ele falou aqui, né? Santos venceu, a churrasqueira acendeu. Dourados e Mato Grosso do Sul, acho que tem a maior torcida do Santos aí do Brasil, né? O Gilmar Mendes, que é de Dourados e é torcedor do Santos aí, né? Também. Então, que loucura, né? Mandar um abraço aqui para o jurídico Cozinho Peludinho. Mandou um real e não falou nada, assim. Que loucura, hein? Que loucura. E o André Almeida, que mandou aqui, a vomitada pelo menos fez Alane parar de cantar. Tem um solado bom aí, né? Tem um solado bom ali para a galera, né? Paulo Zanella mandou aqui, Rodriguinho Lula Gnomo. E deu muitas risadas aqui. O jurídico William Biguade falou, cigarro paraguaio e apostas proporcionam a mágica do churrasco. O Santos venceu, a churrasqueira acendeu, né? Aí. Tudo que move o homem, né? Cigarro contrabandeado, churrasco e Santos Futebol Clube, né? O Paulo Zanella falou, ok, a propaganda do churrasco de dourados é melhor. Mas o Brasil que deu certo tem que provar o churrasco do Zoom. Aí premiar o melhor com um saco de lixo, né? Imagina, né? Hoje eu vou degustar um churrasco. Parabéns, o seu foi o melhor, né? Está aqui um saco de lixo para você. O William Biguade, de novo, aqui, falou, por isso eu só como churrasco e não essas porcarias de nuggets. E o André Almeida, né? O André Almeida você já leu aqui, já. E o William Biguade, mais um superchat, falou, tem uma embaixada do Santos aqui em Dourados. Já fomos algumas vezes para a Vila Belmiro de caravana. Ciro, está aí na tela, né? Está aí na tela a imagem que ninguém queria ver, né? Mas a gente trouxe. Nizam, gente, estreou hoje um OnlyFans. Assinarias? Eu falei a frase, Nizam estreou um OnlyFans. A produção lá do banheiro respondeu, aff. Aí, ó, o OnlyFans do Nizam. Deixa eu ver se eu consigo achar. Está cancelado o prêmio de melhor pós-BBB da história, né? O cara estava pegando a Letícia Spiller, foi eleito aí com o prêmio de melhor pós, né? E aí, agora, o cara solta um OnlyFans, né? Aí, acho que agora perdeu uns pontos aí nesse ranking, hein? É, então, mano. Porra, peraí que eu estou... Eu estava tentando achar. É muito foda essa foto, né? Por que ele está segurando um dado com umas interrogações ali, então? É, é a caixinha do Super Mario, né? Quando ele bate para sair um poderzinho, né? Tipo, o que eu vou encontrar aqui atrás, né? E saíram umas fotos aí que, aparentemente, ele tem uma bunda pequena, né? O Nizam. Já tem fotos, então, é. Eu acho que tem fotos, Ciro. Eu queria achar aqui... Eu queria achar uma conta, mais uma vez, de uma pessoa aqui no Twitter, que eu vi ela comentando, mas ela mudou a porra do nome dela e eu não consigo mais achar. Eu não consigo achar aqui. Eu vi que ela... Que ela mudou. Ah, eu achei a foto aqui em questão. É uma bunda bem afundada aqui, a muda. Ah, não pode falar nada. Não, você não pode? Porque minha bunda é... É igual? Não. Não? Mas é. Então, tá bom. Eu achei a foto aqui da bunda do Nizam, mas eu... Mas eu não... É a postura, né? A produção tá falando que é postura. Bom. Já apareceu uma outra foto aqui do Nizam já dando seta. Mas essa aí eu também, eu não vou... A galera tá pedindo pra não mostrar a foto. Não, não pode mostrar a foto. Isso daí é do OnlyFans do cara, né? A galera tá compartilhando isso aí legalmente, né? Na internet. É, tá compartilhando. Inclusive, eu acabei de ser impactado por um vídeo terrível, que não é do Nizam. Ou porque, teoricamente, você tem que assinar, né? A parada. É, eu tô vendo aqui as fotos, eu vi duas, né? Ele, a bunda do Nizam, e o Nizam dando seta para a direita aqui com a cueca dele, né? Basicamente, esse é o resumo que eu posso dar pra vocês. Se vocês jogarem o nome Nizam no Twitter, gente, vai aparecer, tá? A gente não vai colocar aqui porque a gente tem amor ao nosso canal. É... Ciro, quer falar de mais alguma coisa? Quer falar da prisão do MC Rian aí, Ryan, SP aí? Pô, muito foda ele mandando um salve pro Datena ali. Qual foi o motivo da prisão, velho? Segundo ele, foi porque ele comprou um carro preto e mudou ele pra vermelho. Obviamente, não foi isso. Foi o que ele alegou ali, né? Mas, porra, eu queria saber, tipo, qual foi o verdadeiro motivo ali. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Pô, um salve aí pro Datena, né? Um grande abraço. Sabia que ia aparecer no seu programa um dia, velho. Ó, matéria do UOL aqui, ó. MC... É Ryan ou é Rian? É Rian. 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 MC Rian é levado para a sede da PF após divergência em dados de carro de lustro. Polícia militar pontua que condução ocorreu apenas para averiguação de documentos do veículo do funkeiro. Foi isso. MC Ryan Gosling, né? MC Ryan Gosling, né? Pô, nunca mais o fã clube do Ryan Gosling de Fubatão apareceu aqui na live, né? Tô triste. É, daqui a pouco ele volta. Daqui a pouco ele volta, né? Botei de volta essa bela notícia aí, né? Saiba quem é a mulher que estava conversando com o Lucas Buda. A irmã dele, no caso. Ai, meu Deus do céu. É o cuzil do cuzil, hein? É o cuzil do cuzil. Ô, Ciro, ó. Eu tô bondoso. Coloca a imagem na tela aí, de novo, da nossa promoção. Que eu vou dar uma boiada pra galera agora. Eu vou dar uma boiada. Hoje é quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira. De quinta pra sexta, aqui no caso, né? Essa promoção aí, galera, ó. Essa promoção que tá na tela. Eu vou deixar ela até sábado. Até sábado. Até sábado, 23h59 do dia 13 de abril. Até 23h59 eu vou deixar essa promoção. Eu tô avisando já. Tô avisando. Então, ó, uma boiada pra vocês, hein? Compras acima de R$111,00 em produtos e ganhe um par de meia de bris. Tá certo? Essa é a promoção. A promoção dos R$127,00 do saco de lixo é só até o final dessa live. É, o AGS perguntou, né? Se vai ter saco de lixo pra todo mundo aí, né? Não, 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 não. O saco de lixo acabou a promoção do saco de lixo. Essa aí, até sábado, é a de R$111,00. Compras acima de R$111,00 em produtos e você vai ganhar um par de meia. O AGS vai ganhar o saco de lixo, inclusive. O seu saco de lixo já está reservado, AGS. É isso. É isso. Ciro, suas considerações finais, meu querido? Seguinte, galera. Queria agradecer a todo mundo aí, né? Que prestigiou essa live. Avisar que amanhã não tem live, tá? Então, portanto, sextou já a partir de agora, né? Já é sexta-feira, né? Já passamos aqui... Passamos bastante da meia-noite, né? Duas e pouco da manhã já. Então, sextou. Faça sua festa aí, torcedor brasileiro. Voltamos na segunda-feira com uma live especial com Alan, BBB5. Verdade. Segunda-feira. Tinha que avisar isso, né? Tinha esquecido porque eu esqueci que a próxima live já era essa, né? Segunda-feira, gente, Alan do Big Brother 5 estará com a gente analisando aqui, meio que passando a régua no BBB, né? Vamos perguntar pro Alan o que ele achou dessa edição, o que o Davi é o campeão merecido, etc. Então, segunda-feira ele estará conosco, tá, gente? Então, assim, amanhã não tem live. Sexta-feira sem live, sábado sem live, domingo sem live, segunda-feira live com o Alan. E semana que vem a gente vai divulgar uma novidade muito importante aqui do futuro do canal. Semana que vem a gente vai divulgar o futuro do canal aqui, o que a gente vai fazer aqui no canal em breve. Tá certo? Então, semana que vem tem novidade pra vocês. Foi muito falado esse final do... Esses dias aí sobre o final do BBB 5, que muita gente comparou com essa reta final também do BBB 24, né? Que tem um lance que a Tati Pink rompeu ali com o grupo do Jean Willis, né? E ela perdeu. Tipo, meio a parada Beatriz do Brás ali. E também ela foi eliminada um pouco antes da final também, né? Era outra que ia chegar na final, teoricamente, né? É isso. É, então. Ela tava no grupinho favorito que eliminava todos ali, né? Então, acho que aí é um assunto até pra gente comentar aí com ele, né? Na segunda-feira a gente ainda vai estar comentando, obviamente, essa edição do BBB aí. Ele comenta bastante lá no Twitter dele, né? E tal. Tem opiniões bem legais ali. Então, acho que vai ser legal. Beleza, galera? Então, segunda-feira teremos essa live especial aí com o Alan, né? Terça-feira teremos a final do BBB, né? Exato. E vamos fazer uma live após a final, né? Depois da final estaremos aqui pra fazer essa live de madrugada. E aí é a última live de madrugada. Depois a gente teremos outras coisas aí, mas aí a gente fala depois, beleza? Amanhã é possível que a gente solte a cédula do prêmio Eliezer Ambrósio do BBB 24, tá? Então, fiquem ligados aí que teremos isso aí também amanhã, beleza? E sábado vai ter o Encontro em Santos, né, Silvio? Divulga de novo aí pro pessoal e põe a imagem na tela aí. E sábado, vamos botar mais uma vez aqui porque não teremos live até lá, né? Então, acho que é importante falar de novo. Teremos o Encontro em Santos. Opa, tá demorando aqui pra entrar. Entrou a imagem na tela aí, né? Neste sábado agora, tá? Aguardo todo mundo lá, dia 13, agora sábado, no Cola na Base, a partir das 19 horas, tá certo? Vamos lá tomar uns drinks, um refrigerante, um suco, uma água e comer muitos petiscos também, porém sem tanta fritura, tá galera? Vamos comer, pode comer um salgadinho, né, um hambúrguerzinho ali, mas com moderação, pra não passar mal depois. A Bitube, a Bitube, ela perguntou, Ciro, você vai perguntar sobre o que no Encontro, né? Eu quero, eu vou estudar, né? Ela quer chegar preparada no Encontro, Ciro. Quais serão os temas abordados no evento aí? Quem que fez a pergunta aqui? A Bitube. Ah tá, é... Pense aí então, melhores participantes do BBB, piores participantes do BBB, pense também em melhores brasileiros e piores brasileiros também. Por enquanto eu não pensei em nada, na verdade. E o que é a vida, né? O que é a vida também é sempre muito importante. E melhores acessórios do BBB, né? Toca da Pitel, é... Viseira. Boina do Alegretti, Viseira. É... Biquíni de banana. O copo roubado da Alane. Enfim, tem vários aí, né? Então, é isso. Vamos fazer a festa. É isso. Recados dados, galera. Voltaremos aí na segunda com a live com o Alan. E terça-feira vamos estourar a champanhe aqui pra celebrar a final. É isso, gente. Vou dar um abraço também aqui pro Rodrigo Oliveira, pra Paulo Zanella e pra Lucimara, que mandou aqui superchats que a gente não leu. Inclusive, um beijo pra Lucimara, que mandou um parabéns adiantado pra você, Bianca. Lucimara aqui mandou. Bianca agradeceu. Ela mandou um superchat para a geleia do Seninha, inclusive, aqui. Pessoal, é o seguinte. Muito obrigado pela audiência. A gente se divertiu muito aqui nessa live hoje, né? A quantidade de besteira que a gente falou foi... Foi brincadeira. Então, a gente volta segunda-feira com o Alan. Terça-feira vamos passar a régua aí no final do programa. Analisando tudo. Davi campeão, etc. Vamos comentar isso. E semana que vem, a gente vai divulgar o que vem por aí no canal. Tá certo? Ai, Matheus, eu tenho ansiedade e não aguento ficar esperando. Terça-feira você vai ter que esperar até terça-feira que a gente vai divulgar aí o futuro do canal. Tá certo, gente? Um grande abraço pra vocês e até a próxima live, o próximo vídeo do Brasil que deu certo. Valeu! Valeu!